Antes de, aí já vou fazer as apresentações aqui, que acho que nem precisaria, mas vamos lá. A gente vai iniciar com o contexto já sobre o Inception, o criador do método que está aqui, que é o Paulo Caroli. Eu vou deixar que ele se apresente, aí eu vou ficar só no comando aqui do PPT, que todo mundo já está vendo que está na tela de geral. Vou dar um contexto aqui de menos que 10 minutos, que o João está me esperando aqui. Bom, primeiro é muito legal estar aqui com vocês, Renata, Demira, a galera toda aí. Essa mensagem aí, pensa grande, começa pequeno e aprenda rápido. Essa é a mensagem que vem lá do Lean Startup, mensagem maravilhosa para a gente mudar a forma como a gente pensa em desenvolvimento de produto digital. Só que eu vou jogar a história lá para trás. Eu sou carioca, fui morar nos Estados Unidos em 2000, desbarrei ali com o início de agilidade, como desenvolvedor de Xtreme Programming, curtia, não sei o que. Em 2006 eu fui trabalhar na Photworks, gostava de agilidade, mas não era muito famoso. E quando eu entrei na Photworks, eles seguiam a ideia de Inception, que é uma ideia antiga lá do RUP. Eu tinha estudado RUP em 1998 e na Photworks, em uns agilistas nos Estados Unidos, eles faziam muito entendimento do projeto de uma forma mais ágil, para tentar ter histórias do usuário depois para o release planning em longo prazo. As Inception, elas levavam muito tempo, eram umas 3, 4 semanas, várias reuniões, nem sempre todo mundo junto o tempo todo. Mas eu curtia. E tinha o Jeff Patton, que trabalhava na Photworks nessa época, e ele é muito de design thinking. Então, ele trouxe muita coisa de entender as personas, os user journeys, e baseado nisso, fazer as histórias do usuário. Então, ele influenciou muito a mim, que eu estava... Eram poucas pessoas que trabalhavam na Photworks São Francisco, ele me influenciou muito. Só que eu herdei o livro Agile Samurai, do Jonathan Hasmussen, ele tinha um Agile Inception deck, ele até compartilha no livro dele, mas na Photworks estava todo detalhado. Então, eu herdei o material de Jonathan Hasmussen, mas eu comecei a adicionar as coisas do Jeff Patton. E eu me mudei para a Índia em 2008 e eu passei a ser o facilitador de Inception. Eu viajava, ficava na Inglaterra umas 3, 4 semanas, voltava para a Índia. E eu me mudei para o Brasil em 2010, cheguei 5 de janeiro de 2010. Eu fui para Porto Alegre e o nosso cliente era nos Estados Unidos. Eu era carioca, estava morando em Porto Alegre, então eu passava umas semanas em Porto Alegre. Passava um fim de semana no Rio, viajava para São Francisco, onde era o cliente. Ficava 3 semanas, 3 ou 4. Voltava, passava o fim de semana no Rio, voltava para Porto Alegre. 3 semanas ali, começando aquele projeto depois da Inception, montava um novo time e aí de novo para São Francisco. E eu fiquei fazendo isso direto, né? Cada mês e meio eu estava em São Francisco. Até que nasceu o João, que falou aqui com vocês ainda agora. Quando o João nasceu, ferrou, porque eu tinha ficado famoso dentro da Photos, o cara das Inceptions, que ficava no cliente de 3 a 4 semanas. O João nasceu. Eu não consegui ficar longe dele há muito tempo, né? Bebezinho pequeno, né? O Borro, sabe bem como é isso. Aí, o que aconteceu? Uma coincidência do destino. Como eu morei no Vale do Silício, eu acompanhava o Silicon Valley User Group. E ali estava todo mundo falando do livro The Lean Startup, que tinha sido lançado em 2011. E, por coincidência, eu tenho um Kindle e esse livro estava no topo da lista. Eu tinha comprado ele no voo, eu li esse livro. E eu tinha comprado a passagem para eu ficar em São Francisco só uma semana. O time todo ia ficar três e eu somente uma. E eu falei, não, tá, eu vou rodar a Inception de três semanas. Do Brasil eu volto, invento uma desculpa e tento fazê-la remota. Que era horrível, né? Especialmente em 2011. Só que quando eu li o livro do Eric Ries, eu usei como desculpa naquela reunião de kick-off da Inception. Falar, pessoal, olha só, essa Inception vai ser diferente, a gente vai fazer ela em uma semana. Porque eu foco agora no MVP. Quando eu era no produto todo, a gente tinha três, quatro semanas. Agora no MVP vai ser só uma. E dali começou a minha tentativa de encurtar a Inception, fazê-la mais enxuto. Com essa restrição de tentar fazer caber em uma semana. Dois anos depois, tentando fazer isso, ficou redondo. Só que tem uma coisa muito boa, que como eu já blogava em inglês, só que eu morei fora do Brasil muito tempo. Então, eu botei uma regra que eu só ia blogar em português. Então, eu comecei a blogar sobre isso em português. Então, no Brasil, desde 2013, 14, eu começo a blogar muito sobre o que estava dando certo nessa Inception reduzida de uma semana. Daí que saiu o livro Direto ao Ponto, daí que saiu a Inception, que é uma experiência prática que funcionou. Só que ela funcionou para mim, funcionou para os meus colegas na Photworks e funcionou para muita gente no Brasil. Como o meu blog era lido em português, todo o feedback que eu tinha era de brasileiros. Então, baseado no feedback da nossa comunidade ágil no Brasil, eu fui evoluindo. E cada vez que eu evoluía, eu compartilhava mais. Então, a Inception, para mim, é um produto nacional. Saiu do Brasil. Depois, quando saiu o livro Inception em 2018, a gente está falando de sete anos depois de ir repetindo a prática. Então, é isso. Essa é a história da Inception. Eu tenho muita gratidão pela nossa comunidade, porque sempre foi muito... É uma comunidade muito ativa e muito aberta. Eu participo de muitas comunidades ágeis pelo mundo. O Demir também, o Borba também. E a do Brasil é impressionante como a gente compartilha conhecimento e troca conhecimento, que nem a gente está fazendo aqui hoje. Beleza? Esse era o contexto que eu queria dar para a galera, como um agradecimento pela nossa comunidade, que a gente consegue surgir tanta coisa boa do Brasil. E a gente traz muito conhecimento bom do Brasil para as nossas empresas e para fora também. Borba, Demir. Agora, seguem vocês aí. Beleza, galera. Vocês viram agora essa introdução. A gente como surgiu, né? É meio que a história da Inception, como que ela nasceu e tal. E eu tive ano passado a possibilidade de dar um treinamento de Inception em Fortaleza. Foi onde eu conheci o Alisson, conheci algumas pessoas da comunidade de Fortaleza. Feliz aqui em poder estar falando um pouco sobre Inception com o Ademir, que é amigo pessoal. Por isso que eu peguei a cerveja aqui também. Saudade de tomar uma cervejinha junto. Faz tempo que a gente não tem essa possibilidade. E vamos falar um pouco, uma apresentação que até vindo junto com o que o Carole falou. A comunidade de Inception em si, ela também é bem forte. Tem grupo no Telegram, tem grupo no WhatsApp de Inception específico. Essa apresentação que a gente vai passar aqui já foi disponibilizada lá. Acabando o nosso meetup aqui, eu disponibilizo ela lá de novo, o PDF dessa apresentação. E basicamente é um material que vocês podem levar na empresa de vocês para começar a utilizar, até para quem já não utiliza. E é isso, vamos começar a seguir em cima da apresentação que a gente tem aqui. E um ritmo bem informal mesmo, para a gente poder trocar ideia, tirar dúvidas e falar sobre o método aqui. Mais informal que isso aqui, eu não vejo como. Então, se você quiser pegar sua cervejinha aí, tomar alguma coisa, trocar ideia, poder perguntar depois. Totalmente aberto para isso. Quer falar alguma coisa, Ademir, também? Opa, e aí pessoal. Cara, eu trabalhei há algum tempo, uma empresa de Fortaleza, o grupo Acianese, não sei se vocês conhecem. Caranhas. Oi? Conhece? Legal. Eles começaram a investir muito forte em terri aí no começo, aí em 2007, 2008. A gente fez muitos projetos aí com eles. E foi aí que eu comecei mais ou menos com agilidade, ali em 2009, 2010. Era grande projeto nessa época. E de lá para cá, optei por isso aí, do que fazer, como carreira e tudo. E também, assim, eu não faço outra coisa desde então. As opções que eu tenho foi encontrar isso. Acabei conhecendo o Carola aí em comunidade, evento. E vi a Leanception ali e falei que ela tem que experimentar isso. Comecei a experimentar lá para o 2014, 2015. E resolveu um monte de problema. Fiz muita besteira ali. Assim, meio que desvirtuando ali o que uma Leanception tinha ali. Mas aprendi bastante também. E aí, participou de comunidade. Conheci o Bob ali, está descomplicando. E também depois a gente viu o colégio de trabalho na meta. Ele acabou de sair. É isso. Estou vendo o Ari aí também. Mais um cearense que está por aí. Um cearense que mora em São Paulo. É isso, pessoal. E essa frase que o Carole já introduziu, é meio que um dos... É adesivo. É uma das formas de ver de Leanception. E que veio da Lean Startup. Como ele mesmo disse, foi uma base para a criação do método. Que é o pense grande, comece pequeno e aprenda rápido. Que é uma coisa também que está conectada até com literaturas mais novas. Que nem a fórmula da eficácia do Alisson Vale. Que está muito ligada a isso também. Que você validar. Você transformar hipóteses e incertezas no menor tempo possível. Então, está muito conectada com isso daqui. Mostra que algo que o Carole criou lá atrás. Pelo que ele contou agora. Uma necessidade de estar junto com a família. Está em pé e tem sentido até hoje. Então, aqui é meio que uma agenda que a gente vai falar. Só meio que uma sequenciazinha que a gente vai seguir aqui. A gente vai passar o contexto da Lean Startup. O Carole já introduziu. A gente já falou um pouco. Então, a tendência é que esse daqui a gente tem que contextualizar menos. A gente vai falar sobre Lean Startup e o MVP. Que também já teve uma pequena introdução aqui. A gente vai falar sobre o método em si. Passar pela Lean Inception como um todo. Pelo timing até e pela dinâmica aqui. A gente não vai simular nada assim e tal. porque não tem time para isso e nem material hoje. E aí a gente vai passar para alguma discussão e passar algumas informações de comunidade e tudo mais. E aí começar pelo contexto. Lean Inception. É um método que é utilizado de Inception que já está sendo usado em várias empresas e tudo mais para uma das fases do discovery de produto. É um livro que é... O Carole fez posts até... nos últimos tempos. Lean Inception é um dos livros que são best-seller na Amazon hoje. O Carole está com mais dois que são best-seller nas suas categorias lá. Está bem... Na Amazon ele... É um dos procurados lá. Um dos mais procurados na Amazon. Ele tem o de CFD. Ele tem o... Ele tem o de... Qual que é o outro? Ajuda aí, Ademir. Lean Inception. Ele tem o CFD. Sprint? Sprint é Sprint. Sprint é Sprint, isso. Então, ele é um livro que saiu de um livro mais antigo, que é o Direto ao Ponto, que foi de onde surgiu a Lean Inception. O nome foi mudado para Lean Inception, até porque começou a ser usado pelo mundo inteiro. e o nome Direto ao Ponto, ele acabava fazendo sentido para o público brasileiro, mas Direto ao Ponto, para o restante do mundo, não tinha tanto... Não atentava tanto ao mercado e não era tão... Não fazia tanto sentido. Aí, o Lean Inception acabou sendo o nome mais globalizado para o resto do mundo. Nossa, o Pimim. E é isso. Aqui, é meio que trazer até um pouco do porquê do governo, a necessidade dessas Inceptions e a necessidade de mentalidade que veio com Lean Startup. A esquerda, a gente tem uma forma de desenvolvimento que a gente sempre usou no desenvolvimento de software, que é o modo tradicional, que tem o triângulo de ferro aqui do desenvolvimento de software. Hoje, a gente vê para desenvolvimento de produtos, mas sempre foi muito visto na comunidade de software, que é o custo, o tempo e o escopo fixo, o triângulo de ferro lá, que nada disso podia mudar. A gente iniciava o desenvolvimento com esses três pontos fixos e a gente tinha que seguir ele até o final. Dificilmente a gente conseguia ser efetivo seguindo esses três, porque a gente sabe que o cenário muda muito, que as possibilidades mudam muito no desenvolvimento. E o presente, uma onda que veio, meio que trazida bastante pelo Lean Startup, que é de você ter ciclos mais curtos, de você ter um aprendizado, você constrói, você tem uma ideia, você constrói o ciclo do Lean Startup lá, o Build, Missionary e Learn. Então, você constrói baseado em uma ideia, você tem o MVP dali, em uma ideia o menor entregável possível de valor, você mede a resposta que você teve, a validação da ideia, e você aprende com isso para gerar o ciclo de Lean Startup, de aprendizado e desenvolvimento de produtos. Então, é uma evolução do modelo de desenvolvimento de produtos que existiu no cenário desde o modelo tradicional de anos atrás, que veio do modelo 2.0 de gestão e desenvolvimento para o que é utilizado hoje em dia nas empresas que desenvolvem utilizando a agilidade de uma maneira mais conectada com o mundo atual. Essa é a ideia do porquê que existe, como que fez surgir a Lean Startup. Esse novo modelo está bem conectado com o modelo do Lean Startup, que foi um dos que direcionaram para que ele, para que acontecesse, para que ele fosse criado. Como o Carole mesmo disse, eu reforcei aqui, a Lean Startup, o livro do Eric Ries, ele deu bastante base, ele deu a base, assim, tal, para a ideia dele deu bastante base para a criação do Lean Startup. Então, a ideia do você construir, medir e aprender com o que foi construído, com esse produto, esse mínimo produto, a resposta rápida que você teve, ele ajudou a gerar esse modelo de visualizar e de levantar o MBT de forma colaborativa. E isso conectado com uma outra técnica também, um conjunto de técnicas que é a design thinking. Mas o Lean Startup trouxe bastante direcionamento para se chegar no Lean Startup como ele é, como ele gerou o Lean Startup que é hoje. E aí, você tem o ciclo de desenvolvimento de produto mesmo, você tem, você explora o mercado, você explora as ideias, as possibilidades, você capta que uma ideia, ela é boa, que ela pode ser, normalmente a gente já pensa naquele produto como um todo, ou numa ideia gigantesca, que a gente já pensa num produto maior, que a gente tem essa, a gente foi treinado e trabalhado para que a gente pense no produto como um todo, a gente já é treinado desde a faculdade de tecnologia, pelo menos, para pensar assim. A gente realiza uma Lean Startup para entender qual que é o mínimo produto viável que a gente pode validar a nossa hipótese para a gente poder construir o MVP e, basicamente, a gente tem três caminhos que a gente pode seguir depois de criar o nosso MVP, o nosso mínimo produto viável. A gente pode perseverar após validar a nossa hipótese, então, construir um produto, o mínimo produto viável, disponibilizei, tive um feedback positivo ou não que validou a minha hipótese. A tendência é que eu persevere com o meu produto da maneira como eu pensei nele, continue o desenvolvimento, captando os feedbacks. Eu posso pivotar baseado no feedback que eu recebi, eu posso manter o desenvolvimento do meu produto, mas talvez tomando rumos diferentes do que eu tinha ideia inicialmente, para poder direcionar para uma construção mais interessante, baseado no feedback que eu recebi, e você pode cancelar porque o feedback que você recebeu foi completamente diferente do que você imaginava que ia ser a captação do mercado, a adaptação do mercado, a recepção do público, das pessoas que recebem o produto, e aí você pode cancelar esse desenvolvimento, essa evolução do produto, porque você viu que ele não tem sentido, que ele não cabe àquele mercado, o bacana é que você consegue validar isso com o mínimo desenvolvido, com o mínimo esforço colocado naquele produto. Você não precisa necessariamente desenvolver um produto de anos de desenvolvimento, como a gente teve durante todo o processo de desenvolvimento tradicional, você consegue, num ciclo curto de desenvolvimento, num ciclo curto de trabalho no produto, você consegue validar ou invalidar uma hipótese. E essa frase aqui, que o cara nessa apresentação, o Carol e o Huda também, que MVP é a versão mais simples do produto a ser disponibilizado aos usuários para validar a hipótese do negócio. É basicamente o que eu acabei de dizer, é a forma mais simples de você poder validar se o seu produto tem sentido para aquele mercado, em qual mercado ele tem sentido, isso depende da hipótese que você quer validar. Eu vou pedir só uma ajuda para o Alisson, se alguém quiser colocar alguma coisa no chat para ele me dar um toque que eu não estou visualizando o chat aqui, ou se quiser abrir o microfone, alguém fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode abrir tranquilamente que a gente responde, troca ideia. Tranquilo, Renato. Eu coloquei já num chat que está aberto a perguntas, a dúvidas, entendeu? Eu tenho liberdade já para chegar a conversar com a gente tranquilamente. Mas quando surgirem novas perguntas, eu vou te assinar para ti, tá bom? Beleza. Então, aí as pessoas perguntam bastante também, beleza, mas entendi esse caminho aí, mas o que é esse tal de MVP aí, né? Tem alguns lugares, tem gente em empresa que fala bastante sobre MVP, algumas falam bastante, mas não sabem, não entendem realmente o que é. algumas, se você vier falar de MVP, eles não sabem o que é de comer, se é de passar no cabelo, o que é realmente um MVP. E aqui nessa imagem, o Carole conseguiu deixar bem claro onde está a intersecção do MVP realmente, né? O MVP, ele é a intersecção entre o que é valioso para o usuário, o que é valioso para o usuário tem que ser algo usável, utilizável, algo que esse cliente, que esse usuário possa utilizar e que tenha valor, que tenha valor para ele e que seja factível tecnicamente. Ele é a intersecção entre esses três pontos. Tem muita gente que, ah, não, a gente vai dar exemplos aqui até de o que não é um MVP e do que é, mas tipo, se ele só é valioso, porque se ele tem valor para o usuário, mas não é factível e não é usável, ele não é um MVP. ele precisa de outros itens para que seja MVP. Se ele só é usável e não tem valor e não é factível, também não é MVP. Então, o contexto do MVP em si, ele é a intersecção entre esses três itens aqui. Que nem na prova de matemática lá da escola, se ele não estiver contido nesses três conjuntos aqui, a resposta está errada. Quando a gente pensa em MVP, tem muita gente que fala assim, não, eu vou entregar, eu vou validar a primeira hipótese aqui se ele é algo factível, eu só vou entregar algo factível. Eu só vou entregar um desses pontos aqui. E o ideal que a gente faça para ser MVP, para que seja algo mais bem feito, algo mais entregue, algo mais bem entregue, é que a gente corte essas três linhas aqui. Que seja algo realmente factível, realmente valioso e realmente usável. E a gente inclui ainda outro fator agora que vem muito do crescimento da área de usabilidade, de user experience, meio que crescimento do design thinking e tudo mais, que é esse fator uau que a gente fala. É a cerejinha do bolo lá. Ele tem que ter valor e ele tem que ter algo que faça trilhar os olhos do cliente. e é o que vai fazer o diferencial para ele. É o que algumas empresas que são muito bem vistas hoje, que estão crescendo cada vez mais, tanto no mercado quanto pelo gosto dos clientes, é por ter esse fator uau. Porque tem muitas, está todo mundo correndo atrás de fazer coisas novas hoje, mas esse brilho nos olhos do cliente é algo que nem todos conseguem entregar. então corte essas três linhas, corte essas quatro linhas aqui, entregue um pouco, a mínima parte dessas quatro itens e não apenas um deles, porque isso realmente é o MVT. Esse desenho aqui está mais conectado com a arquitetura de software, que tem muita gente também dentro das empresas que tem a falácia de que se eu entregar um microserviço que vai ser conectado por alguma, que vai ser conectado por algum software, algum front-end, alguma, com algum BI ou coisa do tipo lá na frente, se eu entregar essa mínima parte aqui do banco de dados ou de uma parte da arquitetura que vai entregar valor lá na frente e que hoje não tem valor nenhum é o MVP. E não é. Então não adianta você entregar uma mínima parte da sua arquitetura aqui, não é uma entrega do mínimo produto viável. Na verdade, é a mínima entrega possível isso, não seria um mínimo produto viável. O ideal é que você, como pensando em metodologias ágeis até, a arquitetura, ela é evolutiva e ela cresce de acordo com as necessidades do desenvolvimento e tudo mais, o ideal é que ela corte, que ela consiga, você consiga entregar no MVP uma experiência de arquitetura de ponta a ponta. Então que você tenha desde a parte visual até a parte do acesso ao banco de dados ou ao serviço, dependendo da arquitetura que você tenha, que você entregue isso de ponta a ponta e seguindo até conectando com metodologias ágeis, você tende a conectar isso, você tende a crescer isso, a arquitetura, o seu desenvolvimento, de acordo com o tempo, fazendo as melhores arquiteturas, são as que evoluem, que emergem dos times. e também quando a gente valida uma hipótese, quando a gente entrega um produto, a gente deve olhar para vários itens que abrangem e que possam validar o produto. Então tem muita gente que olha para o produto para falar, eu só quero validar se eu vou a aquisição do meu produto. Então a gente acaba entrando um pouco em métricas de vaidade, métricas de vaidade, eu quero ver a quantidade de downloads que eu vou ter aqui. E na maioria das vezes isso acaba sendo uma métrica de vaidade. Em alguns casos não é, a quantidade de downloads acaba sendo realmente uma métrica que tenha um valor, mas normalmente é de vaidade. Depende de cada caso. Mas o ideal é que você olhe, que você consiga mapear todo o cito que você consiga validar o cito de vida do produto como um todo. Então um dos exemplos disso é o que tem aqui na tela também que são as métricas do pirata. É você validar a aquisição, é o funil de uso do produto, que é você conseguir validar a aquisição com essa primeira entrega, você conseguir validar após a aquisição a quantidade de pessoas, a quantidade de ativações que você tem no seu produto, a retenção, a receita e a recomendação. Para quem quiser procurar até ou que não conheça essas métricas aqui, ela tem alguns artigos até falando sobre as métricas do pirata, que são essas métricas aqui. O nome dela é por conta de uma piadinha ruim, a métrica do pirata porque esse A, A, R, 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 aqui o A é o nome que os, é o som que os piratas emitiam assim e tal, os piratas cheios de rum na cabeça eles emitiam, então eles faziam esse A aqui, é uma das piadas ruins que a agilidade trouxe, que o desenvolvimento trouxe. Então, tente validar todas as etapas, todo o ciclo de vida do seu produto quando for desenvolvendo. E aí, aqui é, o seu produto tem que estar, como eu já vim reforçando, ele tem que ser, ele tem que estar na intersecção entre ser valioso, factível e usado. E como quem já está utilizando o Lean Inception no dia a dia, quem desenvolve o produto no dia a dia, quem já leu ou já utilizou alguns conceitos que vem do Fórmula da Eficácia, do Adson Vale, do livro do Lean Inception mesmo, ou de startup, sabe que não é fácil, não é um processo fácil você conseguir produzir, conseguir pensar em MVPs e conseguir trazer para todo mundo essa forma de pensamento e essa idealização de produtos. Perguntas, dúvidas, críticas, comentários para a gente para o próximo tópico? Alguém quer participar agora? Alguma dúvida? Outrascimento? Trocar alguma experiência que aconteceu já? Boa noite, estão me ouvindo? Você vai falar ainda sobre as práticas ou mais é conceitual ainda? Sim, sim. A próxima etapa é a gente vai passar por uma explicação de todas as práticas que temos dentro da Lean Inception, mostrando, falando sobre cada uma delas, sobre o passo a passo da Lean Inception. Ah, então eu vou deixar minhas perguntas mais para o final. Beleza. Então, vou passar para a próxima parte que a gente vai falar, a gente vai adentrar realmente a Lean Inception, entrar, a gente vai começar a falar realmente sobre o método em si, a gente já passou por toda a história e por que que ela é importante, o porquê que é bacana que a gente encontre o mínimo produto viável, o que é bacana que a gente visualize essa mínima entrega para que a gente possa validar o produto o quanto antes, para que a gente possa ter essa resposta o quanto antes para poder trabalhar. Hoje, o time to market é muito, é um diferencial, as empresas que têm, o melhor time to market se você conseguir validar as suas hipóteses no menor tempo possível, é um dos grandes diferenciais para o mercado. então a Lean Inception ela é um workshop colaborativo em que todos os envolvidos no desenvolvimento desse produto estão juntos nesse workshop. Então você tem aqui até na imagem, você tem desenvolvedores, analistas de produto, product owners, você tem, se possível, usuários, todas as pessoas que possam ajudar ou auxiliar no desenvolvimento do produto, alguém em empresas maiores que tem uma área de arquitetura, você deve ter um arquiteto ali e produtos que envolvem jurídico, talvez você tenha alguém da área de jurídicos ali, algum advogado, pessoas que vão trazer informações que vão auxiliar na idealização desse produto. Então as pessoas que estão envolvidas no tema que o produto traz, elas devem estar envolvidas nesse workshop para que elas possam colaborar na dinâmica do workshop. Diferentemente de alguns outros métodos de discovery, a Leanception ela não tem uma voz mais, uma voz que é mais forte, uma voz que fala mais alto do que as outras ou um crachá mais pesado. Algumas pessoas tratam ele até como o hipo lá, que no fim das contas é o hipopótamo, é o crachá, é a pessoa mais bem paga da mesa, acaba tendo essa, tendo mais voz na dinâmica no workshop. Na Leanception todo mundo tem a mesma voz, porque vocês vão ver nas práticas, nas etapas, tem momentos em que o que o desenvolvedor traz, o desenvolvedor acaba tendo mais contexto para falar quando a gente está falando de tecnologia, de alguns trâmites que eles têm no dia a dia do movimento, em alguns momentos vai ser alguém de produto que vai ter mais contexto para falar e em alguns outros momentos que vai ter mais contexto vai ser alguém de uma área específica ou de arquitetura ou do marketing, enfim. Todas as, ou de UX ou uma pessoa de experiência de usuário, em cada momento alguém vai ter o seu, vai conseguir dar mais informação e no fim das contas as pessoas saem desse workshop todos com a informação bem disseminada e todas as pessoas que saem do workshop acabam tendo conhecimento do que vai ser desenvolvido no produto. Isso daqui é um exemplo de uma agenda de Leanception, isso daqui está no site da carole.org, está nesse material aqui que eu vou disponibilizar nas redes sociais de Leanception, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, que já foi disponibilizado no passado recente, mas eu coloco lá de novo o arquivo. E aqui essas são todas as etapas que a gente tem. A gente tem o kickoff e o showcase aqui que é o início e o final da Leanception, que são as partes em que estão até diferenciadas em preto, porque são as etapas que são essenciais que você tenha na sala. os patrocinadores do produto em si. Então, nem sempre você consegue, em grandes empresas, você ter um diretor os cinco dias da Leanception dentro da sala com vocês discutindo sobre o produto, mas é essencial que ele esteja nesses dois momentos que estão destacados em preto aqui na agenda, que seja o kickoff, a introdução da Leanception e o kickoff e no showcase os resultados. primeiramente porque no kickoff é onde é apresentado o problema em que o grupo vai trabalhar, então é onde normalmente você tem um CEO, um CFO, um diretor da empresa, um product manager da empresa, explicando o problema que a gente busca resolver, quais são as ideias de produto e tudo mais. E o showcase é onde é apresentado tudo o que foi feito durante a Inception, todo o trabalho que foi feito durante a Inception. Durante todo o restante do workshop, as pessoas que, durante todo o restante do workshop, é muito importante que todas as pessoas que possam, todas as pessoas que participam da ideação e da produção do produto, do desenvolvimento do produto, participem das discussões para que todos estejam nivelados no conhecimento, tanto falando do desenvolvimento quanto do produto, quanto de todas as áreas envolvidas. E aqui, eu não vou entrar na explicação aqui pela agenda porque a gente vai entrar em cada um desses itens. Isso daqui é só um exemplo que está lá no site que a gente dá como dica para que possa ser usado para uma Inception porque ela acaba dando meio que uma divisão bem bacana, bem razoável e bem validada sobre o passo a passo das etapas do Inception. e aí a gente entra nas atividades reais ali em Inception. A gente, numa Inception real de cinco dias, a workshop que a gente tende ao tempo ideal que a gente fala para fazer é o tempo de cinco dias corridos, e elas seguem todas essas técnicas aqui. E eu vou explicar, falar delas uma a uma para que todos tenham essa visualização de como elas são. A primeira delas, após o kickoff do stakeholder, após o kickoff do patrocinador do produto ou do product owner da empresa, dependendo do tamanho da empresa ou dos papéis que essas empresas têm, para a visão do produto a gente usa uma ferramenta que essa daqui não foi criação do Carole, ele apenas acoplou ela na Inception, que é onde a gente levanta a visão do produto colaborativamente entre as pessoas do workshop. A gente preenche essa visão do produto que ela é baseada no Elevator Pitch, que é a história do Elevator Pitch é que se você entrasse hoje, ela é uma descrição rápida e sucinta sobre o que é o seu produto. E a brincadeira que se faz com o Elevador é que se você entrasse hoje com o presidente da empresa que você está trabalhando e tivesse que explicar o produto que você idealiza para ele enquanto você está no Elevador e a tendência é que seja um tempo curto, que você tenha 200 andares no prédio da sua empresa, mas normalmente é um tempo curto que a gente tem para apresentar isso, a gente tem uma estrutura mínima que a gente consegue dar a ideia do produto que a gente está desenvolvendo e que a gente busca desenvolver e que a gente quer desenvolver e vender a ideia para esse patrocinador. Então, as pessoas colaborativamente montam essa estrutura aqui. E qual que é essa estrutura da visão do produto? A gente tem aqui o para, para quem é esse produto, qual que é o público-alvo, então eu vou até uma brincadeira que eu faço no treinamento que é eu vou fazer um Elevator Pitch aqui como se eu tivesse alguns anos atrás lá fazendo uma Lean Inception para desenvolver o Uber. Uma ideia que talvez as pessoas, eu quero validar se o meu produto de pessoas comuns dar caronas para pessoas comuns se daria esse match de pessoa que vai dar carona com pessoas que precisam se locomover e que não consideram o transporte público ou outras maneiras de transporte viável ou que querem testar uma outra forma de se locomover. Então, para pessoas que necessitam se locomover e pessoas que necessitam ter uma renda extra e podem dar carona, então eu estou dizendo aqui qual é o público-alvo, cujo tem necessidade de aumentar a sua renda e de se locomover entre locais que fora do mercado tem uma necessidade de se locomover. O Uber, então aqui normalmente quando você pensa num produto você já tem basicamente um nome ali idealizado, pelo menos uma ideia de nome e é legal também que as pessoas que estão no workshop elas podem dar dicas de nome que tenham a ver com o contexto que foi passado no picote. É uma plataforma de conexão entre caronas e pessoas que necessitam que conecta que conecta que conecta pessoas que dão pessoas que tem carro com pessoas que precisam se locomover que não tem. diferentemente de ônibus táxis trens enfim quais são as 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 soluções que existem hoje que o nosso produto se diferencia o nosso produto ele ele consegue fazer ele conectar pessoas entregando uma uma melhor experiência a um valor que seja mais justo do que os demais que a gente já tratou. Então se a gente faz todos esses detalhes numa explicação a gente consegue elencar grande parte dos valores do produto consegue definir bem o produto num detalhamento mais sucinto e numa se você falar isso em sequência você consegue explicar o que é o seu produto que ele quer fazer de quem ele se diferencia ele tem uma estrutura simples mas bem complexa que consegue explicar bem o que você quer fazer e o legal de montar isso de forma colaborativa é que você consegue passar pra todos que estão na sala qual que é a ideia qual que é o pitch do seu produto real e isso é feito de maneira colaborativa então dessa etapa todas as pessoas saem com o mesmo entendimento sobre o que é o produto beleza a segunda etapa da Lean Inception após a gente fazer essa definição do produto então ali já surge algumas algumas discussões sobre se ah não a ideia aqui é realmente essa a ideia é outra quando você faz esse levantamento do produto do elevator pitch já surgem bastantes discussões bastante itens de disparidade de entendimento de cada uma das pessoas das áreas específicas que estão dentro da sala e já é um primeiro momento que a gente começa a ir para um consenso ou um consentimento das pessoas para que elas tenham o mesmo entendimento do que é o produto na segunda dinâmica a gente tem uma dinâmica aqui que foi criada pelo Rafael Sabá Rafael Sabá que é um dos primeiros trainers brasileiros da Scrum Alliance que foi membro da Scrum Alliance ele criou esse método aqui que é o é não é faz não faz a gente olhando para o produto e aí muita gente também confunde achando que aquilo você está fazendo é não é faz não faz do MVP e não como você nesse momento aqui você ainda não sabe qual é o seu MVP você não tem ele você faz o que é não é o que faz o que não faz o seu produto em si produto como um todo produto de uma maneira geral que você tem em mente e não o MVP nesse momento você nem sabe qual é o seu MVP então você levanta com o time e aí todo mundo vai colocar em post-its virtuais ou não a gente está facilitando inceptions remotas hoje pelo mural que o Carol comentou mesmo pelo Miro eu montei uma estrutura até para mim de inception no trello uma estrutura para poder utilizar e fisicamente em post-its mesmo reais e aí as pessoas levantando o que é realmente esse produto então ele é um site responsivo ele é mobile ele é ele é gratuito ou ele é pago para usuários pago para motoristas pensando no Uber enfim tudo que ele é a gente também uma parte que a gente fazia no desenvolvimento de projetos tradicionais de colocar o não escopo então não é a gente acaba listando também o que não é escopo então vamos dizer não é um catálogo de livros no caso do Uber ele não é ele não é um para não é um aplicativo para gerar namoro entre motoristas que pega carona enfim a gente começa a delimitar algumas coisas ele não é um chat para motoristas carentes conversarem com pessoas que querem carona enfim a gente começa a delimitar qual que é realmente a arte você começa a delimitar qual que é o produto qual que é a ideia real do nosso produto do que ele é do que a gente espera e do que a gente não espera dele também para ter alinhado entre as pessoas participador do shopping essas visões é comum acho que eu nunca facilitei uma inception ou nunca fiz a simulação num treinamento que quando a gente junta os grupos assim tal para falar que não surgisse uma disparidade de quando as pessoas levantam as ideias de uma pessoa falar vamos supor que o aplicativo ou que o produto ele é um grupo fala que o produto é gratuito e outro grupo fala que o produto não é gratuito e aí o que a gente faz no workshop é gerar a discussão entre as pessoas o porquê que elas acham que é gratuito qual que é o conceito gratuito que elas estão usando se é gratuito para o motorista para a pessoa que está pegando carona se é gratuito se ele é gratuito para quem vai fazer propaganda nele ou coisa do tipo se ele é pago por isso então ali a gente consegue também nivelar a ideia das pessoas a ideia que as pessoas têm que estão participando do workshop sobre o produto como um todo então colocar meio fazer uma divisão do que é escopo e do que não é do que é nossa ideia do produto e do que não é e nivelar isso entre as pessoas e no faz não faz a mesma coisa então o nosso produto ele faz ele faz match entre motoristas e pessoas que vão pegar carona ele faz ele faz solicitação de viagem futura ele faz sei lá ele faz gestão de pagamento como tu pode colocar não faz ele não faz gestão de pagamento ele ele não faz venda de carros ou algo do tipo então você consegue deixar ali claro para todo mundo e essa discussão acontece dentro da Inception que fica claro para todos fica fica nivelado esse conhecimento da Inception o que que esse produto é o que ele não é o que ele faz o que ele não faz então a ferramenta que o Rafael Sabara que a 21 criou ele utiliza isso para N tipo de coisas tem pessoas e ele mesmo utiliza isso para definição de papéis então o que um papel X faz não faz é ou não é para que os times tenham esse nivelamento de entendimento então essa essa dinâmica aquela é muito bacana para você fazer esse nivelamento de conhecimento entre as pessoas sobre qualquer tema o que que o produto faz o que ele não faz o que que o papel faz ou não faz ou é ou não é e o que 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 N coisas podem N coisas podem ser colocadas aqui o que que o Scrum Master é ou não é enfim serve para N coisas e aqui no caso da Leanception é utilizada para essa definição com o produto que nós estamos realizando o produto não MVP que nesse momento nós ainda não temos após esse que é não é faz ou não faz a gente faz uma dinâmica que ela veio do design thinking né de quem trabalha com usabilidade tem bastante essa prática aqui que é o levantamento de personas normalmente nos treinamentos de Leanception em si a gente faz esse levantamento de personas aqui com proctopersonas usando o template de personas né e o que que é o proctopersonas proctopersonas ele é um dentro de persona que não existe a gente acaba desenhando ela numa desenhando ela dentro do template imaginando uma pessoa imaginando algumas características mas não necessariamente mas é uma pessoa imaginada é uma pessoa que a gente idealiza ela em algumas Leanceptions reais que eu facilitei e que alguns amigos já facilitaram já em algumas empresas existe esse estudo de personas dentro das empresas existe o levantamento de personas dentro das empresas então você pode trazer esse estudo feito pelas empresas já de personas de levantamento de personas com pesquisas de usuários usuários reais e aí você deixa de ter as proctopersonas que são as pessoas imaginárias as pessoas que a gente levanta por com N fatores e você pode ter as personas reais que realmente são clientes reais clientes da empresa que você trabalha que seja um banco que seja uma multinacional que seja uma empresa que você tenha esses clientes mapeados ambos servem as personas reais elas tendem a ser mais assertivas porque você tem você realmente fez essa pesquisa e você está realmente sendo indo mais no ponto fraco dos seus usuários dos seus clientes mas o próprio persona pela diversidade de pessoas que tem dentro de uma Inception ela tende a te entregar também um bom resultado porque você direciona esse seu entendimento para mapear uma persona próxima da realidade também porque se levanta algumas características de para o Uber vamos supor assim tal no início lá quando ele começou a ser utilizado o meu pai ele não era um usuário de Uber por causa da idade dele ele era uma pessoa que não confiaria em entrar no carro de um estranho então qual que é o público as pessoas que nós iremos validar a hipótese do Uber possivelmente seria uma persona de um grande centro que uma persona de um grande centro talvez São Paulo Rio de Janeiro Fortaleza no Ceará que de uma certa idade de entre será 18 a 35 anos que são pessoas que estão ali numa média de idade que são mais abertas para novidades mais ligadas em tecnologia e aí você vai mapear a sua persona as suas personas a tendência é que a gente tem um direcionamento de possíveis personas que vão atender que seriam usuários clientes do nosso produto e a gente idealiza isso e aí a gente tem um template aqui tem alguns exemplos que a gente coloca características físicas da pessoa então como que a gente imagina que são esses usuários que são jovens que não são e tudo mais qual que é o perfil dele então é o perfil de universitário é o perfil de pessoas que tem renda entre sei lá entre mil e cinco mil reais é pessoa que já está formada é uma pessoa qual que é o perfil dele qual que é o tipo de comportamento dessas pessoas então é uma persona que é mais as pessoas que vão utilizar isso são pessoas mais introvertidas são pessoas mais extrovertidas são pessoas que vão viajar em família que vão viajar com animais que vão que vão levar alguma encomenda para outras pessoas se vocês forem olharem desses insights que você tem de pessoa até falando do Uber assim vários produtos do Uber atendem pessoas específicas então ah alguém que quer levar uma uma encomenda para alguém foi lançado há pouco tempo o Uber que faz esse trabalho talvez pensando em pessoas sem essa necessidade pessoas que vão pensar em formir pessoas que têm animais há um bom tempo atrás no início do Uber tinha o Uber Pet você podia levar o seu animal para ir passear para ir em um parque ou coisa do tipo e era um serviço diferenciado para atender pessoas que tinham uma necessidade diferenciada é muito importante muito importante nesse momento aqui de empatia pelos clientes que você tem na sua empresa e a gente mapeia isso com algumas pessoas tendência que a gente tenha de 3 a 5 personas aqui tal para serem mapeadas que estejam conectadas com o objetivo do seu produto após mapear as personas a gente faz uma dinâmica tem a fotinha do Carole até aí na apresentação a gente faz uma dinâmica que é o brainstorm de funcionalidades no brainstorm de funcionalidades a gente normalmente eu gosto de fazer assim alguns amigos também a gente coloca as pessoas que estão participando do workshop em forma de U em forma de U na sua frente na frente do facilitador para que a gente faça um brainstorm de funcionalidades mesmo e é realmente brainstorm a gente a gente faz a gente lista as personas que estão que a gente acabou de fazer na dinâmica anterior e a gente começa a fazer o levantamento de quais são as funcionalidades que essas personas iriam utilizar no nosso produto e ali realmente a ideia as pessoas vão falando e vão surgindo ideias de produtos de funcionalidades que se conectam com essas personas com os objetivos que ela tem então vamos supor no Uber eu tenho uma persona lá que é motorista qual que são as funcionalidades que ele vai ter as pessoas vão começar a levantar ah ele tem que fazer o cadastro do motorista ele tem que fazer o ele tem que fazer o cadastro do carro ele tem que validar os dados dele de motorista ele precisa ele precisa ter aí o cliente a pessoa que vai ter a corrida ele precisa ter o momento dele avaliar a corrida ele precisa fazer a solicitação da corrida o cadastro também enfim todo o grupo que está ali vai começar a fazer o brainstorm de funcionalidades e ele é bem rico porque gera bastante discussão eu vou tirar uma aqui eu vou falar ah o motorista vai fazer a avaliação da pessoa que recebeu carona aí possivelmente alguém na sala vai levantar a mão e falar pô não o motorista não vai fazer a avaliação do cara que está pegando a carona e a gente vai discutir sobre essa divergência de ideias que a gente tem para chegar no consenso para chegar numa ideia numa ideia que todos estejam de acordo então essa parte é bem bacana porque ela gera bastante discussão e gera uma explosão de ideias assim tal entre as pessoas que estão participando e é realmente um grande brainstorm assim tal que leva bastante bastante tempo e bastante energia das pessoas esse é um dos momentos que a tendência que eu utilize no meio da dinâmica o quebra-gelo também que é uma tem alguns quebra-gelos no livro Inception tem alguns quebra-gelos também no site Fun Retrospectives e são alguns momentos como a energia colocada nessa dinâmica é muito grande a gente tem que colocar alguns itens no meio da dinâmica para que levantem a energia das pessoas novamente porque ela tende a desgastar bastante as discussões ocorrem muitas discussões ela é bem cansativa essa parte da dinâmica porque exige a participação de todos ela envolve bastante discussão sobre os assuntos sobre as contralidades nesse momento aqui existe a volta no é, não é faz, não faz você está falando que existe essa funcionalidade mas estava falando que ele não era que ele não fazia lá atrás então era bastante trabalho bastante energia dedicada nesse processo após fazer o brainstorm de funcionalidades a gente tem a revisão técnica de negócio de usabilidade de user experience de experiência de usuário que a gente que a gente faz a gente passa com cada uma das funcionalidades levantadas então no brainstorm a gente levantou 30 funcionalidades lá a gente vai passar por essa revisão técnica de negócio de user experience com todas elas com as 30 funcionalidades Francisco alguma coisa ou foi só o som que escapou? beleza é beleza a gente passa com a gente passa com cada uma das funcionalidades por essas duas matrizes aqui que tem na imagem então a primeira matriz ela mostra quantas pessoas que estão participando do workshop elas têm de confiança quanto elas estão confiantes sobre essa funcionalidade que a gente levantou então quanto elas estão confiantes sobre o que elas vão fazer sobre o que fazer então quanto elas sabem quanto elas conhecem sobre o produto que elas estão sobre a funcionalidade que elas estão querendo fazer olhando para o negócio e qual que é o nível de confiança delas no como fazer então algumas dúvidas que surgem é ah então nesse lado aqui no eixo no eixo só quem responde ao pessoal de negócio e no eixo X só quem responde ao pessoal técnico não todo mundo vai responder essas questões aqui qual que é o ponto normalmente em uma linha inception real o pessoal de negócio eles vão ter mais contexto mais contexto de argumentação sobre o que fazer e o pessoal técnico pessoal de tecnologia desenvolvedores arquitetura eles vão ter mais contexto técnico sobre o como fazer por questões óbvias porque é a área de atuação deles porém todos respondem até para que possa ser nivelado isso entre as pessoas que estão participando então vamos supor que eu sou um cara de eu estou respondendo eu sou um cara de desenvolvimento um desenvolvedor Java lá que aí pergunta qual que é o meu nível de confiança sobre o que fazer da funcionalidade de solicitar corrida no Uber eu vou responder que o meu nível de confiança sobre o que fazer ele é baixo e talvez um product owner da empresa Uber lá responda que é alto a gente vai fazer a mesma dinâmica que acontece no playing poker então eu vou eu vou explicar o porquê que eu acho que é baixo e a pessoa que colocou que é alto vai explicar o porquê que ela acha que é alto e aí a gente vai gerar essa discussão para gerar um consenso entre o grupo e assim como no playing poker a gente passa novamente por essa matriz aqui então qual que é o nosso nível de confiança sobre o que fazer após a discussão a tendência que a gente tenha seja mais próximo de um consenso e a gente vai fazendo isso daqui então vamos supor que o nível de confiança é uma funcionalidade de story star corrida no Uber seja o nível de consciência sobre o que fazer seja alto mas sobre o como fazer eu não sei se eu vou utilizar React se eu vou utilizar Java se eu vou utilizar JavaScript se eu vou utilizar a arquitetura atual da minha empresa se eu vou gerar uma arquitetura nova para fazer isso se eu não tenho o nível de consciência de como fazer ela caiu médio aqui então eu vou colocar ele eu vou sinalizar ele como vermelho então ele entra nesse quadrante se ele é alto no que fazer e ele é médio no como fazer ele vai ser uma funcionalidade que está para mim como o nível de confiança está amarelo então nessa matriz nesse cruzamento ele fica meio que eu estou mais ou menos confiante no que fazer eu faço uma brincadeira nos treinamentos até que aqui no nível de confiança no que fazer se o seu nível de confiança é alto é sinal que você você já está confiante para sair daqui da sala da Inception e começar a escrever ou as histórias do usuário ou a especificação funcional dessa dessa funcionalidade aqui e você consegue terminar ela de ponta a ponta sem ter que consultar ninguém você pode sair daqui agora colocar o fone de ouvido na sua máquina lá e fazer isso de ponta a ponta se a resposta for sim o seu nível de confiança é alto do que fazer se você pode até ir para a sua mesa e começar a especificar funcionalmente isso daqui mas você ainda tem que tirar algumas dúvidas fazer algumas reuniões e tudo mais o seu nível de confiança é médio e se cara não sei nem se eu especifico isso daqui no Word se é na Excel cara não tenho a mínima ideia de como fazer o seu nível de confiança é baixo eu uso a mesma lógica para fazer isso aqui no nível de confiança do como fazer cara se você pode sair da sala daqui agora abrir o seu Eclipse ou a sua IDE de desenvolvimento lá e começar a codar agora a solução o seu nível de confiança do como fazer ele é alto se você pode até ir lá para a sua máquina abrir o seu IDE o seu Eclipse e começar a desenvolver mas você ainda precisa saber se vai utilizar alguns microserviços específicos vai utilizar uma arquitetura sua diferente se você vai acessar o serviço através de um hub ou diretamente aí o seu nível de certeza é médio e se cara você nem tem ideia você vai utilizar o Eclipse você vai utilizar o React o que você vai utilizar aí o seu nível de certeza é baixo então meio que eu crio essa essa sequência essa lógica aqui para que as pessoas tenham entendimento do que do qual que é o nível de certeza delas e que elas façam uma votação aqui parecida com o Plane em Poker que elas discutam sobre o entendimento delas após passar por essa matriz aqui e colocar essa sinaleira nela de o nosso nível de confiança ser alto médio ou baixo a gente passa para esse segundo quadro aqui onde a gente avalia com o time todo que está fazendo que está participando com a gente qual que é o nosso o nosso esforço para fazer essa funcionalidade qual é esse esforço ele é alto ele é alto ele é médio ou ele é baixo para que todo mundo também tenha o mesmo tipo de discussão parecido com a Plane em Poker também algumas pessoas vão dizer que é baixo algumas pessoas vão dizer que é alto e ambas vão se explicar vão dizer por que que elas acham isso e aí baseado nesse nesse feedback que as pessoas dão nessa informação que elas dão a gente vai sinalizar no cartão dessa funcionalidade se o esforço dele é baixo médio ou alto e a gente vai fazer a mesma questão a gente vai fazer a mesma pergunta baseado em negócio então qual que é o valor de negócio que essa funcionalidade aqui tem o valor de negócio dela é baixo médio ou alto e aí as pessoas também vão responder vai ter normalmente uma disparidade de ideia entre elas e as pessoas que tem as disparidades vão argumentar o porquê que elas consideram que o valor de negócio é diferente para que elas cheguem no consenso e no Lean Section no novo no Direto ao Ponto não tinha isso eles também perguntam qual que é o valor dessa funcionalidade para o cliente qual que é o fator wall que ele tem então o fator o fator de usabilidade o fator para o cliente qual que é o valor para o cliente o valor para o cliente é baixo ele não vê valor a um nenhum desse cara aqui se essa funcionalidade existir ou não para o cliente é indiferente essa funcionalidade ela é legal que ela exista mas não gera um brilho nos olhos do cliente ou essa funcionalidade aqui para o cliente é espetacular ela é fora de série uma das últimas uma das últimas funcionalidades wall que eu vi na minha vida assim tal como usuário foi a funcionalidade do LinkedIn de share people de encontrar pessoas de encontrar pessoas em eventos tudo mais que você conecta lá e consegue encontrar as pessoas que estão no LinkedIn pela localização essa primeira vez que eu vi eu achei ela espetacular ela realmente fez os olhos e eu falei pô eu consigo me conectar aqui ele é um Tinder do mercado de trabalho ele é um Tinder do trabalho mesmo onde você consegue conectar com pessoas que são próximas de você e a gente essa funcionalidade em si que a gente está trabalhando que a gente está pensando aqui qual que é o valor dela ela gera esse bílido dos olhos ou ela é simplesmente algo que eu tenho que ter e que não agrega valor nenhum ao usuário e a gente passa todas as funcionalidades por essas duas matrizes aqui e vocês vão entender nos próximos passos o porquê que existe essas questões aqui o porquê que é importante a gente sinalizar isso acabando as 30 funcionalidades todas as funcionalidades de passar por essas matrizes aqui a gente vai para a próxima etapa essa aqui ela é uma das etapas flexíveis da Inception ela é uma das poucas etapas que você pode desconectar dessa sequência a jornada do usuário se você tira ela desse ponto aqui que eu estou colocando e faz ela antes da revisão técnica tudo bem tem ganhos e tem perdas de fazê-la agora como eu estou mostrando ou de fazê-la antes da revisão técnica eu gosto de fazer ela depois da revisão técnica porque meio que quebra um pouco a linha de raciocínio das pessoas que estão que estão que acabaram de fazer o brainstorming de funcionalidades quando a gente pensa na jornada do usuário e acabou de fazer o levantamento de funcionalidades a gente tende a direcionar a jornada para aquelas oportunidades que a gente levantou e quando a gente tem essa etapa entre o levantamento da jornada e a de funcionalidades a gente tende a vir com a cabeça mais 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 limpa para fazer isso e tende a dar resultados melhores mas nesse ponto aqui a Inception ela é mais flexível o que que é a jornada do usuário a gente tem as pessoas que foram mapeadas e a gente tem as pessoas que foram mapeadas e a gente tem os objetivos que elas têm com os nossos produtos baseado nisso a gente vai desenhar a gente vai mapear essa é uma dinâmica que veio do design thinking também mapear a user journey mapear a jornada do usuário onde a gente sai de uma persona x que a gente tem definida a atingir um certo objetivo então vamos supor Renato a persona Renato né eu aqui necessito cumprir o objetivo de 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 chegar na casa de um amigo meu para jogar poker e qual que é a jornada que eu que eu que eu sigo no meu dia para concluir isso então vamos supor eu vou dizer eu vou acordar cedo vou receber alguma vou receber alguma o chamado desse meu amigo para que a gente faça para que a gente jogue poker a gente vai montar um grupo no whatsapp para fazer para programar esse poker eu vou agendar uma corrida ali no aplicativo para que eu sete horas da noite eu possa ir para casa desse meu amigo talvez eu desenhe uma rota para passar e buscar outros amigos que vão jogar poker com a gente então a gente pensa em qual que é qual é a jornada de usuário que vai levar ele a ter contato com a que vai levar ele a ter contato com o nosso com o nosso produto e realmente é importante que a gente tenha com a cabeça limpa para fazer isso isso é pensar sem se prender a sociedade que você levantou é mapeando as jornadas a gente faz o a gente faz o casamento das funcionalidades com as jornadas que a gente levantou então vamos por a gente levantou 30 funcionalidades no brainstorm quando a gente olha as jornadas que a gente mapeou a gente começa a fazer um match entre as funcionalidades levantadas com os touch points que a gente tem dentro das jornadas com o nosso produto ali a gente vai ter um primeiro um grande site que a gente que acontece na Lincefco a gente vai validar ali possivelmente vão ter funcionalidades que a gente levantou no brainstorm e que não aparecem na jornada de nenhum usuário e aí a questão que a gente faz ali é será que essa funcionalidade tem sentido ou eu estou criando uma funcionalidade que ninguém nunca vai usar ela não faz sentido para nenhum usuário meu ou a gente pode ter uma funcionalidade que apareça na nossa na jornada de usuário e que a gente não tenha levantado a gente fala ó a gente esqueceu de levantar aqui então a gente tem que incluir esse cara possivelmente no nosso produto porque é importante faz parte da jornada de alguém de um usuário do nosso produto e que a gente não mapeou não levantou então nesse momento aqui a gente faz a gente meio que faz o casamento entre as jornadas entre o que os usuários acabam utilizando e o que a gente imaginou naquele brainstorm que eles poderiam utilizar e aqui possivelmente caiam algumas funcionalidades ou algumas sejam incorporadas se a gente incorporou algumas funcionalidades ou seja a gente mapeou algumas na jornada de usuário que não existiam no nosso que não existiam no nosso brainstorm de funcionalidade a gente volta para cá com essa funcionalidade que a gente levantou na jornada de usuário a gente volta para cá para a revisão técnica e passa ela ou elas a tendência é que surjam poucas funcionalidades a mais do que já existiam no brainstorm a tendência é que não descase tanto do que foi previamente levantado e aí passando por todas as funcionalidades levantadas tanto da jornada do usuário quanto do brainstorm a gente parte para a próxima etapa que é o sequenciador de funcionalidades todas estarão revisadas com a quantidade de esforço e a certeza esforço valor de negócio e valor do usuário e o nível de certeza indicado pela cor que deu no quadrante lá após isso a gente vem para o sequenciador de funcionalidades vocês podem ver na imagem aqui mesmo a gente tem aqui alguns cardzinhos coloridos e aqui dentro estão as indicações de quantidade de esforço quantidade de valor de negócio e qual que é o valor do cliente e aqui é o momento em que a gente vai a gente vai a gente está chegando mais próximo aqui é o momento em que a gente vai decidir qual realmente é o nosso MVP nesse momento a gente faz o sequenciamento das funcionalidades e a gente sequencia ela por ondas muita gente tenta fazer a ligação entre essas ondas aqui com sprints com releases com sei lá com tem gente que chama de MVP é mais uma coisa também que MVP é o mínimo produto viável é a primeira entrega é a primeira hipótese que você valida as próximas fases são incrementos de produto assim como o Scrum ou as metodologias já pregam mas aqui é onde a gente vai dizer qual que é a sequência de desenvolvimento do nosso produto e aqui o Carole colocou essa é uma dinâmica que foi criada pelo Carole para a Leanception que ela coloca algumas regras para você sequenciar isso e aí vocês vão entender para quem não conhece a Leanception nunca facilitou nunca participou de nenhuma você vai entender o porquê que a gente passa para aquela revisão técnica nessa parte da dinâmica aqui a gente monta a sequência de acordo com as seguintes regras cada onda pode ter no máximo três cartões ou seja três funcionalidades ou seja não pode ter mais que três então quatro não vale cinco também não uma onda ela não pode ter ela não pode ter mais do que cinco esforços daqui daqui eu vou ter vou dar uma coladinha porque eu vou sempre só um minuto eu sempre uso essa 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 colinha aqui e aí agora eu vou fazer uma colinha para eu não induzir vocês ao erro um segundo certo então uma onda ela pode conter no máximo três cartões uma onda não pode conter mais de um cartão vermelho então mais de um cartão com nível de certeza alto ou altíssimo certo e aí a intenção aqui é que a gente tenha a gente tenha ondas de desenvolvimento balanceadas então a gente começa a colocar o intuito quando vocês verem todas as regras é que você não tenha ondas de desenvolvimento com um entendimento baixo de negócio e outra com um entendimento alto a gente tenha ondas de desenvolvimento com um esforço muito grande de desenvolvimento e outro muito um muito alto e outro muito baixo que elas sejam todas as ondas tenham uma uma cara parecida que elas tenham um esforço parecido isso é muito importante até para quem trabalha com o Kanban para que você consiga ter o seu throughput ali mais próximo que você consiga ter tanto o throughput quanto o lead time mais balanceado se você tem ondas muito diferenciadas uma onda vai ter um lead time de sei lá semanas e outra onda vai ter um lead time de dias e até para quem costuma fazer gestão de de times de processos ela ajuda bastante que as ondas sejam balanceadas então as regras são essas que eu comecei a falar pode ter uma onda pode ter no máximo três cartões ela não pode conter mais de um cartão vermelho ou seja índice de certeza altíssimo pode ser apenas um no máximo uma onda não pode ter três cartões apenas vermelhos ou amarelos ou seja não tem nada ali que a gente tenha um nível de certeza um nível de confiança alto a gente está tudo ali do médio e caindo para o alto o nosso nível de incerteza então ele dá um grau de dificuldade maior para a nossa onda a soma do esforço dos cartões não pode ultrapassar cinco esforços ou seja se você tem uma funcionalidade que é três esforços ou seja o esforço é altíssimo só caberia na mesma onda mais duas funcionalidades com esforço um que é a funcionalidade de esforço baixo para que? para que você não tenha uma onda como eu acabei de falar com esforço extremamente alto e que você acaba desgastando totalmente o seu time e que você tenha outras com esforço totalmente baixo é realmente o intuito de balancear isso ou do mesmo jeito que você vai balancear a sua vai balancear o esforço do seu time no desenvolvimento você também vai balancear o o valor de negócio e o valor para o cliente então a soma dos cartões não pode ser menor do que quatro coraçõezinhos do que quatro valores de valores para o cliente e não pode ser menor do que quatro cifrões que são os quatro indicadores de valor para o negócio ou seja a tendência é que você tenha ondas que entreguem um bom valor de negócio um bom valor para o cliente e que gerem um bom e que tenham um bom valor de um bom índice de esforço de desenvolvimento você não vai desbalancear estou entregando totalmente um valor estou entregando um máximo valor para o cliente aqui mas um valor mínimo de negócio e um ponto de um valor de esforço de desenvolvimento a tendência é que você tenha ondas balanceadas entre esses três itens que são meio que balizadores também do desenvolvimento de produtos e o último e a última regra é que se um cartão depende do outro isso daqui também é uma coisa de gestão de dependência que a gente faz no dia a dia de trabalho e tal se você tem um cartão que depende do outro o cartão que esse outro depende deve estar numa onda posterior então vamos supor eu tenho no Uber um cadastro do motorista para eu realizar para eu oferecer uma corrida no Uber eu preciso ter realizado o cadastro logo a funcionalidade do cadastro do motorista ela tem que ser desenvolvida antes de oferecer da funcionalidade de oferecer essa corrida porque o oferecer a corrida depende do meu motorista estar cadastrado isso é um exemplo aqui fictício da minha cabeça talvez dentro do Uber elas não sejam funcionalidades dependentes mas se elas são dependentes as dependências devem vir anteriores aos que dependem certo e aí as pessoas vão sequenciar as ondas aqui baseadas nessas regras e aí como que é costume facilitar essa etapa aqui a gente coloca essas regras para que as pessoas busquem gerar as ondas de maneira balanceada pode acontecer que depois de um certo tempo de discussão ali as pessoas deem uma travada de tipo pô não não tem sentido essa regra aqui de ter valor de negócio porque o login tem que estar junto com essa outra funcionalidade de solicitar corrida por conta disso disso daquele outro quando dá um certo tempo de Inception quando dá depois de um certo tempo que as pessoas tentam colocar essas regras aqui e tal eu facilitando eu dou uma abertura eu abro um pouco mais o leque e deixo eles fazerem algumas alterações sem seguir as regras porque o intuito aqui não é gerar as ondas seguindo regras definidas o intuito aqui é que a gente gere regras balanceadas mas que a gente chegue no MVP ótimo o melhor MVP possível então pra gente ter o melhor MVP possível a gente tem que cumprir alguma regra a gente abre esse precedente o que não pode acontecer é a gente deixar aquele IPO lá a pessoa mais bem paga da mesa definir qual que é o produto aí nem caberia talvez a gente fazer um Inception o cara vai querer colocar tudo que gera valor pro negócio lá pra ele e talvez ele não esteja visualizando o valor pro usuário o esforço desenvolvimento as possibilidades de criação do produto então após essa etapa aqui no meio da etapa pro final eu tenho afrouxar um pouco essas regras pra que o foco seja visualizar o MVP então você vai ter sequenciado e a gente vai visualizar aqui se a gente olhar nessa parede até esse card amarelo aqui na segunda onda eu tenho já o MVP eu tenho como validar uma hipótese X eu tenho como validar talvez com essas seis funcionalidades aqui que pessoas da cidade de Fortaleza pessoas da cidade de Fortaleza estão dispostas a pegar caronas com estranhos talvez com essas seis aqui eu consiga validar o MVP de que pessoas pegariam usariam o Uber pra pegar carona e eu já tenho o meu mínimo produto viável aqui já poderia iniciar o desenvolvimento pra validar essa hipótese e a última etapa ou penúltimo da Linkception é o Canva do MVP aqui é uma Inception real com o Carole aqui de novo na Totsworks onde a gente preenche o Canva do MVP que ela segue essa sequência de preenchimento aqui e é basicamente um resumo de tudo que a gente fez até agora no workshop a gente tem qual que é a proposta desse MVP é meio que uma uma frase uma qual que é a proposta que esse MVP tá entregando então vamos pôr no caso do que eu falei agora a proposta do MVP é é oferecer corridas oferecer carô é solicitar caronas de pessoas de motoristas que vão seguir uma rota específica quais são as pessoas que essa que essa que esse MVP vai atender pessoas 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 de 18 a 30 moradores de Fortaleza que que tenham uma renda de de 3 mil reais a 10 mil reais é uma possibilidade ou N pessoas eu posso ter alguns rendes de pessoas ali quais são as jornadas que eu vou atender aqui você pode ter uma que especifica como um todo ou você pode ter várias eu vou atender a jornada de solicitação de viagem a jornada de avaliação de motorista a jornada de pagamento da corrida enfim quais são as jornadas de cliente que você vai atender quais são as funcionalidades se a gente acabou de sequenciar as funcionalidades é só dar um cup page das sequenciadas no sequenciador de funcionalidades pra esse essa quarta parte do canvas essas outras duas partes aqui da direita elas são muito importantes e elas elas porque é como qual que é o resultado esperado com esse meu MVP então vamos supor nessa hipótese que eu falei aqui o meu resultado esperado é validar se as pessoas de validar se as pessoas de fortaleza iriam iriam utilizar uma carona com o meu produto pagando o valor que estipulado lá talvez pelo meu produto e embaixo como que eu vou validar esse resultado esperado então vamos supor se eu quero validar se as pessoas vão fazer isso eu tenho que ter métricas pra validar se foi se eu conseguir validar como ok ou se eu invalidei a minha hipótese então eu quero ter uma quantidade x de corridas no primeiro mês no segundo x de corrida nos dois primeiros meses eu quero ter uma quantidade x de cadastros realizados ativos e que tenham feito pelo menos uma corrida aqui a gente começa a ver a metrificar a utilizar métricas pra validar o resultado que a gente espera porque de nada vale também você fala quero ter um resultado tal e ponto você não ter como validar se esse resultado foi alcançado fica muito vago aí qualquer PPT aceita qualquer número lá você vai falar validei validei como você não teve métrica você não usou você não pensou em como validar isso e uma sétima etapa que isso daqui eu só não vou entrar muito ela é mais complexa tem no livro também e tem blogs ajudando a fazer e tudo mais que é o custo de cronograma aqui a gente tem algumas maneiras de fazer isso mas você pode fazer por por valor de pessoa o valor de pessoas pelo time o valor das pessoas do time o quanto o time custa pelo tempo de desenvolvimento esperado que eles vão ter no pra desenvolver esse MVP então vamos supor que o time faça uma estimativa estimativa simples a tal com store points que seja e com uma média baseada com o lead time que eles têm anterior baseado no lead time que eles têm na expectativa no throughput que essa equipe tem se você faz o cruzamento desses dados com a quantidade de pessoas que você tem no time e o valor que eles custam o valor que eles custam pra empresa com horas pagas e tudo mais você consegue chegar no custo de cronograma mais ou menos de o quanto o seu MVP vai custar e aqui você tem todas as informações que você necessita pra apresentar o seu produto pra talvez ter uma aprovação de uma diretoria aprovação do stakeholder e tudo mais então na Lean Sapper a gente tem assim como no Yang de ter o cruzamento de ter o usuário no centro que é uma coisa que inclusive o centro trouxe agora pra dentro do framework e que o design thinking também ele traz isso há bastante tempo a Lean Sapper sempre trouxe a Lean Startup também fala bastante disso a conexão entre as ideias da Lean Startup de validar hipóteses rápido e de ter o usuário no centro é a conexão dessas duas dessas duas ideias então você tem a Lean Sapper como abordagem para a criação de produtos baseado em validação de hipóteses e aprendizado e o design thinking o usuário design com o usuário no centro e é um design interativo para atender as necessidades dos usuários que é o foco nas necessidades e no que o usuário precisa nas necessidades que ele tem aqui é a imagem do Canvas na sequência que ele realmente é utilizado do lado esquerdo do Canvas ele é meio que o foco no design thinking lá então você tem pessoas jornadas as funcionalidades e do lado direito você tem mais focado no Lean Startup de como eu faço a medição e a validação dessa hipótese então tem o resultado as métricas finalidades então o Canvas ele faz bem é um meio termo assim tá o meio do caminho entre esses dois mundos design thinking e Lean Startup o conceito do Lean Startup aqui né construir isso daqui as métodos ágeis também trazem então se a gente for olhar qualquer método ágil qualquer método de desenvolvimento ágil do produto ele segue essa característica aqui de construir aprender com a construção que seja uma review que seja uma uma Kanban review lá tal você vai aprender com o que você desenvolveu e popular o seu backlog para construir novamente aprender com o que foi desenvolvido e seguir esse ciclo aqui continuamente para que o seu produto seja o mais ótimo possível que é o que todo mundo que trabalha com o produto espera é isso Lean Startup pense grande comércio pequeno e aprenda rápido que é o conceito maior assim da Lean Startup é o propósito da Lean Startup e de quem utiliza e a gente tem o site da Carole carole.org temos o livro tem o link para o livro ali na Amazon tem o o link para a compra do livro físico também ali tem outros livros alguns gratuitos até para baixar para baixar na Carole da carole.org mesmo inicialmente ela era uma editora hoje também é uma editora mas ela ganhou um tamanho maior do que isso lá você tem informações das redes sociais da Lean Startup de trainers de trainers que estão possibilitados de ministrar treinamentos e tem toda a agenda de treinamentos que vão ser realizados agora a gente está parado por conta do covid os treinamentos a gente tem a gente está analisando alguns fóruns até para avaliar se vai ter sentido se a gente vai abrir a possibilidade de realizar os treinamentos online ou não se a gente vai abrir pensar em quando voltam os treinamentos presenciais enfim a gente tem algumas discussões dessa mas não tem nada fechado mas aí você encontra agendas de treinamentos livros da Carole para serem baixados gratuitamente e links para compra do material de treinar do material do livro e para compra e para reserva de treinamentos também para se inscrever nos treinamentos que possam acontecer nos locais que a gente ministra eles é isso perguntas questões xingamentos dúvidas vamos começar vamos lá Reds era isso que eu ia te falar o Reds falar vamos mandar o nome dele é Renato Renato é isso pode chamar de Borba é o seguinte pode chamar de Borba porque eu vi aí Borba no Zoom mas eu fiquei cabulado é sobrenome todo mundo chama de Borba é é o seguinte eu trabalho no Serpro e tenho conduzido algumas Inceptions lá já há algum tempo desde 2014 que eu venho trabalhando com Inception mas eu já fiz várias adaptações na Inception sabe e aí eu tenho várias colocações a fazer aqui e na verdade eu queria ouvir a sua opinião como um cara que ministra cursos da Inception né primeiro uma coisa que você falou é que é baseado no Lean Startup né mas por exemplo eu lá no Serpro eu tenho vários já definidos né assim segmentos de usuários já definidos procuradores da Gerais da Fazenda Nacional e tudo mais né auditores da Receita e aí você colocou muito que é baseado na Startup né mas aí eu pergunto assim existe alguma restrição de ser aplicado nesses contextos ou a gente pode também utilizar ela para quando a gente tem clientes já pré-definidos eu assim ele é baseado ele trouxe bastante insights do livro Lean Startup mas mesmo no livro Lean Startup o conceito de Startup ele é maior do que empresas pequenas que estão emergindo para o mercado o conceito de Lean Startup do livro inclusive ele traz informações de que o conceito de Startup em si ele pode se dar dentro de áreas de empresas gigantescas eu já eu já realizei workshops de Lean Inception não treinamento em si eu já realizei workshops de Lean Inception dentro de bancos dentro de empresas que tem os seus usuários seus clientes também bem definidos tem pessoas que estão tem pessoas facilitadoras que fazem parte da carona junto com a gente que estão em grandes bancos públicos inclusive que também tem bem definido os seus usuários e não estão no conceito de Lean Startup no conceito de Startup no conceito de empresas menores incubadas com o objetivo X elas estão dentro de um contexto de empresas maiores que estão idealizando produtos que conversam com que fazem parte de um ecossistema muito maior e ela também serve ela é baseada nos conceitos de Lean Startup que é o principal aprendizado é esse aqui lá atrás na apresentação o principal aprendizado ele é esse aqui que é o Lean Startup e esse você pode ter em qualquer contexto que é você tem uma ideia baseada num problema normalmente que no seu contexto talvez esses procuradores tenham esses usuários dos produtos que a empresa que você trabalha tem você tem um problema você vai ter uma ideia que soluciona esse problema que auxilia na solução desse problema você vai construir algo que valide se resolve ou não esse problema você vai medir se resolveu e você vai aprender com essa medição esse ciclo aqui de Lean Startup você consegue utilizar em qualquer contexto em qualquer empresa pelo menos eu vejo assim outra pergunta é o seguinte uma coisa que eu acho importante você falou na Lean Startup no Lean X também se fala muito de hipóteses uma coisa que eu acho que você não deu importância na apresentação e eu queria saber se o método é desse jeito mesmo é a questão dos objetivos quais são os objetivos do usuário com esse aplicativo por exemplo isso é a necessidade do usuário isso é o valor do usuário para aquele aplicativo e assim é tanto que eu acho que na hora da jornada e na hora da proposta do campus do EVP lá do EVP você talvez tenha sentido um pouco de dificuldade de exemplificar por não ter dado importância ao objetivo por exemplo no iFood qual é o objetivo da pessoa é comer a comida preferida e aí você vai traçar uma jornada para fazer achar as funcionalidades que vão atender esse objetivo e aí o método realmente não enfatiza essa questão dos objetivos no método no método de inception até trazendo aqui para a agenda no momento que a gente faz aqui pós é não é faz não faz a gente faz junto com o levantamento da o levantamento dos objetivos que aquelas desculpa após o levantamento das pessoas a gente faz o levantamento dos objetivos que essas pessoas vão ter junto com os objetivos que elas vão ter usando o nosso produto então a gente faz também esse levantamento com eles aqui não foi dado ênfase para isso principalmente porque ele é uma etapa que acontece dentro da Leanception até para gerar uma matriz que a gente faz no brainstorm só que aqui eu não dei ênfase para ele porque ele é um processo que acontece aqui após o levantamento das personas e que a gente deu mais ênfase para o levantamento das personas para entender o usuário do que o levantamento dos objetivos porque às vezes até esses objetivos eles já vêm mapeados anteriores à Leanception em alguns momentos na Leanception eles são levantados é muito importante ter o 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 não é só pedindo a palavra depois que você finalizar tá a gente quando quando a gente tem os objetivos que já são dados a gente traz ele para o time a gente discute com o grupo todo em cima desses objetivos e vai gerar realmente uma discussão e elencar a gente tem uma média de três a cinco objetivos mais que isso é acaba saindo um pouco do contexto de MVP e tudo mais só que é importante mapear os objetivos a gente não a gente trata bastante disso nos treinamentos e nas Inceptions reais mesmo no livro eu falo disso mas nessa apresentação aqui eu não entrei até para não ocupar todo o tempo não ocupar muito tempo nisso porque era uma apresentação mais conceitual do todo assim tal mas é muito importante ter esse objetivo mapeado assim muito bem visto por você só dando sequência nessa dúvida aí que foi eu esqueci o nome de quem foi que perguntou o Regis dando sequência assim eu tive a oportunidade de aplicar algumas Inceptions né algumas facilitando e a minha dúvida é exatamente complementar a sua o que a gente tem que ter de insumo porque eu acredito que o seu questionamento ele deve ser o insumo anterior a Inception e aí a minha pergunta é o que a gente deve ter já preparado pré-Inception para iniciá-la porque as perguntas a pergunta do Regis ela é muito necessária né e eu acho que ela é meio que um divisor de água de sucesso porque eu acho que ela tem que balizar o que for acontecendo dentro da Inception de cinco dias né então assim algo que não é abordado no livro direto ao ponto na Inception é o pré e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que tem um pouco mais de experiência o que a gente tem que ter né de pré para se iniciar uma Inception para a gente já ter alguns insumos para guiar né a resolução ou MVP para algo que realmente seja factível algo que seja usável algo que realmente tenha mais adesão né market fit realmente isso isso é um ponto sobre a pré Inception sobre o que acontece antes de uma Inception ela o livro o livro Inception não trata não trata muito ele não aprofunda nesse tema e nem no pós né o pós se você for olhar tem literaturas novas agora o Sprint a Sprint talvez um Kamban do David Anderson ou algumas outras literaturas de Kamban da Andrea Pinto também que foi uma tradução do Kamban né e algumas outras literaturas de Sprint e tudo mais que tratam bem do pós-Linception né tem o PBB também que é um método que vem pós-Linception que ajuda você a montar backlog e poucas pessoas realmente falam sobre o pré-inception o pré-inception a inception em si ela 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 acontece depois de você amadurecer algumas informações que normalmente elas são elas vêm com elas vêm com as pessoas que vão participar do workshop então assim você o pré-inception cabe a você entender quais são as pessoas que vão que vão agregar o workshop para que elas vão poder trazer informações que vão poder trazer discussões que vão te levar a chegar no MVP então putz ah você vai começar a ter algumas reuniões de trabalho anteriores a isso que vão definir se tem sentido se a arquitetura tem que participar se o jurídico tem participação aqui se cabe ter alguém do jurídico ou se não se cabe ter alguém que trata de regulatórios nessa inception ou não se se tem se precisa trazer alguém que trabalha talvez com cloud dentro da empresa para saber se tem ligação com isso ou se não tem você vai fazer algumas reuniões de trabalho possivelmente com esses com os stakeholders com o pessoal de produto para que eles para que eles estressem a ideia de produto que eles têm para que as pessoas tenham um entendimento melhor do que o produto possivelmente você vai fazer alguma pesquisa de mercado com uma uma das empresas que tem o UX como uma área e aí você vai fazer uma pesquisa de mercado para talvez mapear que personas que você poderia atender com essa ideia de produto enfim você tem alguns trabalhos que são feitos para que você ajude até a chegar com uma ideia mais amadurecida além da Inception a Inception ela não foi criada para que você para que você faça a primeira parte da divergência de ideias ali do design thinking da primeira parte do diamante do diamante do diamante da divergência de ideias a partir de uma divergência de ideias a partir do momento que você já você já mapeou algumas possíveis ideias e que já tem algumas várias informações você vai fechar para a sua solução do mini produto de água a Inception ela está entre essa abertura de você divergir diante das ideias ela está ali te ajudando para convergir para chegar no mini produto de água então o ideal é que você já tenha divergido essas ideias que você já tenha mapeado personas por mais que você possa não ter um estudo mais concreto mas você tenha fechado isso mas você já tem que ter mapeado pelo menos com o cheiro qual que é o seu público alvo qual que é a ideia do produto qual que é o problema que você está solucionando você vai ter alguma se a sua empresa qual é a arquitetura as tecnologias que vão sustentar o seu produto esse tipo de estudo normalmente você tem numa pré-inception então as pessoas bem mais contextualizadas para fazer as discussões dentro da INSEP só colocando aqui lá no SERPRO a gente faz uma reunião prévia com o líder do projeto que vai receber aquela demanda e com os nossos POs ou a pessoa que é responsável por um determinado departamento que deseja o sistema e a gente faz uma pré-reunião para conversar sobre o que é mais ou menos o dia a dia de trabalho dele o que ele pretende com aquela INSEP onde é que ele quer chegar já pega algumas informações dessas se tiver alguma documentação alguma lei a gente já passa para a equipe de desenvolvimento para ela já ir estudando antes de chegar na INSEP porque como é muito corrido o tempo é muito curto você não pode ter tantas dúvidas então é bom você já ter o maior conhecimento possível e isso vai ajudar na INSEP deixa eu te perguntar outra coisa o seguinte aquela parte lá quando você avalia em termos de negócio quando você avalia em termos de o X e tudo mais na revisão técnica de negócio eu não gosto de fazer ela depois da jornada eu prefiro fazer a jornada antes por quê? porque se você tiver muita funcionalidade que no brainstorming que não vão aparecer nas jornadas você vai gastar muito tempo avaliando elas se são de negócio se são de UX técnica e tudo mais e você gasta um tempo precioso no caso do Sempro o usuário o PO ele vem de Brasília para Fortaleza então normalmente eles pedem três dias de trabalho só então a gente tenta otimizar o máximo possível o tempo e aí a gente prefere fazer as jornadas antes para depois avaliar esses itens entendeu? eu entendo eu até comentei na Leanception em si até no livro mesmo essa parte aqui ela é a parte mais flexível da Leanception você fazer as jornadas antes ou depois isso é uma coisa que vai realmente do gosto do facilitador e tudo mais ela não deixa de ser uma Leanception por mudar essa ordem aqui eu gosto de fazer depois por quê? porque eu eu não estou pensando em em tempo por cabeça tempo tempo por pessoa que está trabalhando ali eu estou pensando em 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 otimizar a Inception que eu estou facilitando então o que eu faço? eu tento dar essa quebrada para ver se com essa quebrada com a revisão técnica eu consigo fazer as pessoas saírem chega um momento do 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 brainstorm de centralidades que as pessoas começam a meio que seguir uma direção e seguir uma linha de pensamento que está dentro da cabeça delas do que elas idealizaram no produto então é difícil quando a gente faz as jornadas tirar essa linha da cabeça delas pode acontecer tem maneira de facilitar isso mas elas estão meio que tendenciadas a encaixar as possibilidades que elas levantaram no brainstorm e encaixar elas ali e enfiar elas dentro da jornada de usuário e tal tem jeito de facilitar isso de fazer com que não aconteça mas é meio que cognitivo das pessoas acontecer isso quando eu quebro o nivelamento técnico ali no meio e isso não é regra é uma forma que eu posso facilitar quando eu vou para jornadas as pessoas estão meio livres dessa linha que elas tiveram no brainstorm então elas conseguem mapear a jornada de uma maneira mais livre e mais aberta para poder pensar em funcionalidades que não apareceram no brainstorm mas não tem maneira errada nem certa nesse caso aqui é realmente como o facilitador ou como o contexto pede mais tem contextos de empresas ou de times ou das pessoas que vão estar lá que vão pedir para que a jornada seja antes ou depois vai até como isso daqui está no meio da inception é bem interessante que o facilitador que ele mapeie qual que é o melhor rumo ali e quando você chega no brainstorm de funcionalidades ali você pode decidir se você vai fazer as jornadas depois ou se você vai fazer antes ou depois da revisão técnica eu deixo ali meio que por feeling meu até essa é a parte que eu não chumbo eu falo se os caras estão mais abertos se as pessoas que estão participando estão mais estão com uma flexibilidade legal estão bem dentro da inception focados com uma mente aberta eu posso até emendar a jornada se eu vejo que eles estão ali meio com uma cabeça mais travada meio com uma linha mais fechada aí eu quebro com a revisão técnica que aí eu consigo ter um resultado melhor ok eu tenho outra pergunta mas se tiver alguém aí querendo perguntar também posso dar oportunidade se não eu posso fazer também eu quero de assunto aqui só um rapidinho então só para complementar o Regis o que ele está falando em relação de inverter a jornada depois revisou um técnico até o Gorbo informou também na apresentação isso é flexível é até interessante porque basicamente o que eu estou passando hoje no cliente de aplicar a jornada para entender realmente qual a funcionalidade como seria o produto em si quais são os retornos verificadores e tudo depois fazer a revisão técnica mas eu acho como o Balbo falou é mais infine mesmo depende do time depende da ocasião eu compro isso por trás mas eu estou fazendo nesse momento com o time que eu estou atuando agora como o Reis falou primeira jornada depois da revisão técnica é totalmente flexível essa parte aqui é uma que assim você pode usar acredito que todas as técnicas todas as práticas da Inception cada uma delas você pode utilizar de maneira isolada para coisas N coisas só que não é uma Inception se você usou elas isoladas não utilizou elas nessa sequência aqui só que se você se você trocou a ordem ou tal ou não utilizou ela no contexto como um todo você não fez uma Inception você pode até ter feito um Discover de produto Inception de um produto mas você não fez a Inception em si só que se você trocou essa sequência da jornada pelo nivelamento e tal continua sendo uma Inception ela é a parte flexível porque a Inception ela foi gerada nesse passo a passo aqui baseada na experimentação que o Carole teve que outros facilitadores tiveram essa parte aqui realmente foi uma que não está chumbada porque depende muito de contexto de cenário depende muito do grupo depende do do feeling do facilitador enfim depende de N fatores e que pode ser melhor ou pior colocar ela antes ou depois eu posso fazer uma outra questão antes do Regis para ele não emendar uma atrás da outra para intercalar eu e ele eu tenho uma dúvida que é o seguinte eu assim infelizmente eu não tive contato com o Carole mas só para vocês terem um contexto da minha dúvida eu fui colega da TW dele durante um ano e pouco eu estive na TW pelo horizonte durante um ano e participei de algumas Inceptions com a metodologia que ele trouxe para a gente só que num contexto igual ele mesmo falou deu o contexto de como ele trouxe a Lean Inception numa visão muito mais de consultoria da necessidade dele ficar menos dentro do cliente para poder aproveitar mais a família eu consegui enxergar dentro da TW aplicando com o cliente a Lean Inception também quando o escopo ele vinha praticamente moldado pelo cliente então nós tínhamos um produto muito grande para ser feito e nós deveríamos aplicar uma Lean Inception para que a gente conseguisse demonstrar o valor do nosso custo num curto prazo de tempo a minha pergunta é hoje eu estou trabalhando num produto digital e aí eu me pergunto hoje dia a dia como que seria a aplicação seria a pivotar o mindset da Lean Inception que na verdade é construir um MVP quando você tem um escopo e um prazo e um custo que seria a tria que você mostrou ali voltada para dentro de um produto digital você vê a aplicação da Lean Inception de uma maneira super tranquila ou existe uma adaptação dessa metodologia desse framework para que a gente consiga ter um resultado esperado existe eu não vou entrar em alguns conceitos contratuais ou coisas do tipo na parte da terceirização uma coisa que é interessante se fazer quando você tem um produto quando as pessoas vamos por uma empresa uma empresa X ela contrata ela contrata o desenvolvimento do produto do produto digital ou não do produto em si quando ela faz essa contratação ela normalmente ela tem que ter até por questões contratuais mesmo ela tem que ter o escopo bem definido assim tal do produto como um todo certo? esse é o cenário que normalmente a terceirização exige meio que ter uma definição mais exata do que se espera do produto certo? Então na TW a gente tinha um escopo pronto e aí eu não sei se eu estou infringindo regras ou não mas eu vou tentar ser o mais genérico possível a gente tem um escopo sim quando a gente inicia uma terceirização mas a ideia é que a gente flexibilize isso com a contratação de sprint para que a gente não veja fim no contrato sabe? para que a gente consiga demonstrar dentro de um contrato de terceirização que a nossa participação no dia a dia da entrega de valor ela é mais necessária do que apenas estar vinculada a um projeto específico aí você tem vamos lá a contratação normalmente de serviço terceirizado de desenvolvimento ele é ele é realizado você tem o escopo como um todo e aí o que acontece normalmente nas consultorias é que se fazer assim se fazer as entregas em sprints então eu tenho um produto X eu vou fazer isso em X sprints talvez priorizando por valor ali dentro para realizar as entregas de maneira faseada no início assim que esse produto assim que se entra o contrato desse produto caberia talvez você fazer a empresa com a empresa em si que está propondo o serviço utilizar a Lean Session para ajudar nessa priorização até então você vai fazer a Lean Session para achar durante as primeiras sprints eu vou te entregar esse meu produto viável aqui então eu vou mandar uma Lean Session para as pessoas tanto talvez a empresa contratante tipo as pessoas vão desenvolver a empresa contratada para se encontrar e se mapear o mínimo produto viável para possivelmente depois se fasear isso entre as sprints que vão ser desenvolvidas é uma maneira de priorizar o escopo que foi contratado é uma maneira de priorizar por basicamente você vai priorizar por hipóteses a serem validadas não sei se eu respondi sua dúvida não na verdade a minha dúvida era a mudança saindo do contexto de consultoria como aplicar a Lean Session se você vê que é viável aplicar a Lean Session no contexto de produto sabe você está dentro de uma empresa que é um produto digital e você precisa estar trabalhando na inovação daquele produto e aí todo o nosso C-level tem diversas hipóteses que na verdade nada mais são do que insumos que poderiam ser trazidos por exemplo de uma Lean Session mas eu queria porque hoje se fala muito em discovery né discovery de produto discovery de produto discovery de produto e eu vejo a Lean Session como uma etapa para se realmente pré-validar um discovery de produto né você tem uma etapa ali de conversa com o seu cliente o seu usuário sobre nova necessidade sobre se o produto atende ou não mas como atender aquela necessidade ela pode entrar dentro do Lean Session só que como ela nasceu dentro de um contexto de consultoria se vocês como facilitadores experientes dessa facilitação se vocês veem a adaptação e o que que seria mudado dentro né dos cinco dias para que ela seja aplicável aplicável ou aplicada com frequência dentro de uma empresa de produto digital é assim a maioria das Inceptions que eu facilitei inclusive foram mais nesse contexto de produto mesmo de áreas de produto executando ela e menos de consultoria por mais que eu conheça esse cenário também que eu trabalhei em bom tempo como consultor ela é muito utilizada pelas áreas de produto justamente para você vamos supor você tem uma uma área de um banco que seja que tem ali toda você tem N áreas de produto ali dentro e as pessoas querem validar uma hipótese de um de um novo produto dentro de um ramo ali e tal que seja um produto bancário um produto de conta pagamento que é uma uma um novo produto que surgiu aí nos últimos tempos no ramo bancário só que você você quer você quer lançar um produto de conta pagamento que é uma ideia de talvez ou inovação de produto coisa do tipo e você tem que achar ali qual que é o mínimo produto viável que você vai lançar que você vai qual que é o mínimo produto viável que você tem para de conta pagamento então você pode rodar uma link section ali para avaliar quais são as funcionalidades qual que é o produto que você vai poder lançar para validar se as pessoas vão querer contratar essa conta pagamento se vai ter sentido para o banco para o seu público e tudo mais então cabe muito bem quando você quer validar uma hipótese dentro do seu produto pensar qual é o mínimo produto viável utilizar uma insertion para chegar nisso dentro do seu produto então entra bem no ramo de assim os produtos se você pensar em produtos é até mais mais simples do que o processo que eu comentei de consultoria porque nem sempre a consultoria às vezes a consultoria é contratada é simplesmente para codar então eu chego e falo o produto é esse aqui quem pensa em produtos sou eu o 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 da empresa mas normalmente é feita assim a contratação quando você tem um produto dentro de uma empresa assim tá e você trabalhando dentro do produto eu acho até mais fácil vender a insertion porque você tem uma ideia que você quer validar uma ideia do produto ali e você propõe pra beleza a gente quer validar essa ideia vamos fazer uma insertion pra saber o que a gente precisa pra validar essa ideia eu posso comentar aí é o seguinte é o o Lean Startup né ele preconiza muito essa questão do construir é construir medir e avaliar né mas assim no Design Thinking ele tem muitas atividades que você pode utilizar como pesquisa de mercado benchmark pesquisa de usuário e tudo mais que seriam ferramentas mais adequadas pra uma consultoria pra ver assim pra tá propondo é ideias sugestões insights e tudo mais pras aplicações eu vejo a Lean Inception mais como uma questão assim você já tem algumas ideias e aí você quer assim olha vamos começar a testar vamos começar a testar isso então quais seriam as funcionalidades qual é o primeiro MVP né como é sem outros MVPs que a gente pode estar trabalhando qual é o nosso roadmap né que ele chama lá de de roadmap antes de pivotar qual é a quantidade de MVPs que a gente consegue colocar no mercado né então assim pra consultoria eu acho que as atividades de design fin que elas se aplicariam melhor né pra isso mas pra questão já tendo escolhido algumas ideias pra validar aí entraria a questão do MVP pra você fechar mais ou menos um MVP entraria a Lean Inception pra você poder validar algumas coisas essa é a minha opinião tem N práticas que a gente pode utilizar pra validar produtos pra gerar backlog pra priorizar demandas ou estruturas de produto no mercado se você quer montar um backlog você já tem as funcionalidades bem definidas assim pra você só quer montar um backlog você pode utilizar um PBB você tem algumas práticas que você que já tem no mercado que você pode utilizar se você quer validar uma hipótese de uma maneira rápida entre diversas ideias solucionar um problema de uma maneira rápida assim tal e desenvolver um protótipo de um produto ali pra poder validar alguma ideia tem a Design Sprint que te traz isso é um outro método que no final de 5 dias tem a 2.0 que são 4 dias até que você consegue criar um protótipo um protótipo utilizável assim tal onde as pessoas vão poder validar se essa sua hipótese de produto se ela tem sentido se não tem e depois de uma Design Sprint eu já vi empresas eu já conectei uma Design Sprint em uma linha certa eu validei esse protótipo utilizável assim tal e a partir disso eu vi que a empresa visualizou que tinha sentido esse produto em si a resposta foi bacana e a gente falou qual que é o mínimo produto viável que a gente pode fazer baseado nessa ideia que a gente fez no Design Sprint acho que ele está querendo como consultor é tipo assim um conjunto de ferramentas que lhe dê insights para ele poder chegar lá para a empresa e dizer olha você podia evoluir assim você podia fazer assado isso aí podia te dar mais retorno eu acredito que seja essa o questionamento na verdade é o contrário exatamente ao contrário é como eu transformo a linha Inception num processo cíclico para que eu mantenha o meu produto alinhado com a ativa do meu cliente exatamente como o cycle time do meu produto eu mantenho ele no máximo no topo lá no Cerpro a gente faz uma Inception a cada começo de release fez um sprint de quatro fez uma release de quatro meses com o Scrum terminou vai começar uma nova release a gente faz uma nova sprint uma nova Inception uma nova Inception né deixa eu só dizer uma coisa vou ter que sair agora para dar aula queria agradecer o Renato todo mundo aí que me aguentou fazendo as perguntas dizer o seguinte pessoal lá na Udemy eu criei um curso chamado Smart Inception onde eu não ensino o Lean Inception né porque isso aí é do Paulo Caroli mas eu digo as adaptações que eu fiz e pelo que eu estou vendo está bem diferente quem quiser depois tiver a curiosidade de ver lá é bem baratinho R$23,90 vai lá e dá uma olhada eu trouxe Smart Inception eu vou compir isso Oi Alguém perguntou quer falar comigo? Não, sim só os parabéns do professor pela presença dele eu vou sair um abraço valeu pela participação aí né obrigado pelas perguntas e temos mais perguntas aí ó tem o Fábio o Fábio Abreu do BNB que faria umas perguntas aí valeu opa boa noite pessoal tudo bem? boa noite parabéns aí pela apresentação foi bem bem didática a minha dúvida acho que vai na linha da pergunta do colega que tive a sensação até pela pela fase onde o Lean Inception talvez se adequem ou foi contextualizado ela é bem no início do ciclo de vida do produto e aí eu trabalhei no Banco do Nordeste com iniciativas ágeis e a gente está lá pensando na evolução dos processos na linha de gestão de produtos que busca esse ciclo mais contínuo e aí eu estava me questionando quais são essas adaptações e quais são esses contos ao longo de um ciclo contínuo que Lean Inception ocorreriam para você ter essa retroalimentação desse ciclo de construir aprender e voltar ao longo do ciclo de vida do produto que ele pode ser longo porque nessa na apresentação ficou muito claro de um algo nascendo do zero e você gerou ali um primeiro MVP e tem ali um conjunto de sprints para chegar nesse MVP mas pensando na vida mais longa quais são esses pontos de um de um Lean Inception e se ela teria o mesmo formato ou se ela teria adaptações para acontecer num ciclo mais contínuo vamos acho que é a mesma linha do Gui está falando em relação a evolução mesmo do produto um ciclo mesmo e não na concepção apenas do produto isso é uma dúvida bem comum normalmente a gente pensa em Inception até pensando meio que no ciclo de Lean Startup a gente pensa nela evoluindo do zero surgindo do nada para gerar um primeiro produto eu vou usar até um exemplo real não de utilização de Lean Inception mas um exemplo real de possibilidade de utilização vamos pensar no LinkedIn o LinkedIn é uma empresa e um produto que existe há alguns anos certo vamos pensar que algum acho que faz uns dois anos foi levantado um problema lá dentro pelo pessoal de produto lá de que poxa cara é difícil as pessoas tem dificuldade elas se conectam muito com os amigos ali então vamos supor eu tenho amizade com o Alisson conheci ele num treinamento ou coisa do tipo eu vou lá e conecto com ele mas eu não consigo me conectar o problema que as pessoas tem é que elas não conseguem se conectar com pessoas próximas ou pessoas que elas encontram não sei que pegue o perfil o perfil das pessoas ali no face to face mesmo que peça falar qual seu nome Alisson Laurentino vou entrar na suite mandar o conectar lá surgiu esse problema lá baseado nesse problema e no levantamento de informações assim como é feito num problema do produto do zero você consegue gerar realizar uma leanception completa com todos os passos talvez com o produto já criado ou com mais informações você consiga enxugar isso talvez no é não é faz não faz você vai devagar menos sobre possibilidades incluir menos do que uma leanception do zero do produto do zero porque você já tem mais informações você precisa vou usar uma palavra feia aqui mas a punhetagem mental ela é menor você tem menos guerra de informações ali só que você vai seguir o mesmo fluxo talvez em vez de levar cinco dias você pode levar quatro ou três você tem mais informação e você discute menos você tem mais certezas ali talvez do que do que você tem de hipótese numa leanception do zero mas é totalmente factível nessa situação do linkedin poderia ser usada assim complementando Boba a gente pegando realmente as fases de leanception e pensando realmente na evolução de um produto a gente sabe que é o seguinte quando a gente está concepcendo um produto e aos poucos a gente consegue amadurecer o time começa a encorpar mais a gente consegue colher feedback retrospectivas ou outras formas que for a gente consegue ter uma visão do produto ainda mais mais próximo às vezes a visão muda um pouco porque até o nosso público muda as pessoas amadurecendo com o tempo então sim a gente consegue ter essa visão do produto cada vez mais detalhado com o amadurecimento e com a entrega do produto com a evolução em si a gente consegue sim em algum outro momento não sei tempo mas alguns meses depois fazer a nova visão do produto fazer o é não é faz não faz se faz sentido mesmo com a concepção que eu tinha se as pessoas mesmo são as mesmas ou se mudou antes a gente pegar a gente pegar o exemplo da pandemia agora meu produto x antes hoje na época na forma digital faz sentido do mesmo jeito ou não se as pessoas são as mesmas tem a revisão técnica também então se a gente for verificar passo a passo faz sentido ter uma linha de inception também para a evolução do produto e assim a linha de inception em si ela é uma ferramenta uma ótima ferramenta eu considero inclusive mas cabe a você também saber o momento e a situação em qual utilizá-la então vamos supor você tem uma hipótese já validada já certa na sua cabeça funcionalidades já mapeadas e que você já sabe que elas são o que o seu sistema precisa normalmente a gente não tem essa certeza o que mais acontece é a gente achar que tem e não ter mas vamos supor que realmente a gente tem e é uma certeza talvez um PBB para gerar o backlog e sair para sprint resolva talvez simplesmente você fatiar as histórias nem utilizando um PBB resolva mas vai caber também as pessoas que estão ali trabalhando ou um adiocot ou um adiocot ou um gerente de projeto mesmo que esteja ali trabalhando mapear e verificar se ali existe uma uma incerteza existe uma existem hipóteses a serem validadas existem assim você precisa analisar qual que é o tamanho e qual que é quais são as funcionalidades do produto que você vai precisar desenvolver e implementar ou se é só tocar pau e sair desenvolvendo vai vai você vai precisar fazer essa leitura para saber se você vai utilizar uma linha 7 um design sprint uma um PBB ou se cara é só colocar só colocar a história no quadro do time lá abrir o gíria dos caras e tocar a história lá dentro e sair desenvolvendo vai realmente sair muito da leitura do cenário que você está beleza aqui tem mais três perguntas aí o Francisco Rodrigo se quiser comentar o Francisco pergunta manda bala boa noite pessoal tudo bem primeiro parabéns muito boa apresentação fala um pouco mais alto que está baixo está baixo agora e agora melhor boa eu vou descontextualizar aqui primeiramente você sabe que nos dias hoje em dia as empresas estão muito e nem sempre esses times são times de produtos ou que entregam um produto diretamente a um cliente final digamos assim tem vários times aí que tem de sustentação times técnicos times que suportam outros times vamos dizer assim como que o Leanception ele ajuda esses times ele segue o mesmo o mesmo script vamos dizer assim ou teria que adaptar alguma coisa como que qual a sua opinião em relação ou como que ajuda esses times eu fiz mais técnicos talvez de arquitetura coisa do tipo possivelmente a Leanception ali você não tem um discovery a fazer ali nas empresas normalmente os caras acabam sendo eles são eles são solucionadores de débito técnico eles são eles são eles são garçons que eles pegam o pedido das áreas de desenvolvimento de produto ou de desenvolvimento e resolvem algum débito técnico algumas demandas que tem de algumas demandas que caem pra eles dificilmente você vai usar uma Inception ali porque você não tá querendo validar nada você não precisa entre aspas validar nada porque você não tá trabalhando pra atender o seu cliente final como o usuário do produto em si você tá atendendo áreas talvez pra fazer algum atendimento de mais técnico mais focado em um sistema A, B ou C aí é mais a tendência que você é o negócio de você saber a ferramenta em qual usar eu acredito que nesse contexto é mais difícil de utilizar Inception porque você não tá numa descoberta de produto fechando pra atender ao MVP você tá realmente você já tá meio que tocando um fluxo quase que cambana meio que você vai tirar os pedidos por prioridade e vai executar pra atender o seu usuário é uma área essa área possivelmente deveria estar fazendo uma Inception pra entender os clientes deles mas a área que atende ela deveria talvez participar as áreas de sustentação normalmente elas são importantes pra participar da Inception numa área de produto porque esse cara sabe quais são os problemas realmente que tem esse cara vai ajudar muito em entender qual que é a tecnologia quais são os problemas que esse produto tá tendo quais são os problemas apontados pelos clientes pelos usuários pra esse produto ele vai ser importante na Inception mas pra se fazer uma Inception de um time de sustentação é bem difícil encaixar isso no contexto mas também não é necessário o importante é você achar a melhor solução no seu contexto e não encaixar a Inception no seu contexto até sustentação foi um por exemplo eu tenho times que hoje eu trabalho em três times só pra quem não me conhece algumas pessoas me conhecem Fábio e aí Fábio hoje eu tô no hoje eu tô no Pax Seguro sou agilista lá de três times um desses times ele é ele é ele é técnico não vou dizer nem de sustentação mas ele é técnico responsável por arquitetura de vários sistemas pra quem não conhece o Pax Seguro tem mais de 200 times ágeis então é todo todo nessa questão aí de realmente ah de pouquinho então assim realmente o produto que esses times entregam ele é produto mesmo só que é um produto não é pro cliente final não é pro cliente o Pax Seguro não é quem usa maquininha não é quem usa PagBank esse tipo de coisa mas e sim o cliente ali ele vai atender diretamente a outros times de certa forma ele entrega produto entendeu mas aí a minha dúvida é vale inception pra esses caras pra esses times então só pra te contextualizar a gente não recebe simplesmente uma demanda a gente realmente é um time independente nesse sentido entendeu como só não é um time que entrega entrega produto mas não entrega future vamos dizer assim o seu produto é a solução técnica em si quase é exatamente não deixa de ser um produto dando um pouquinho de visão vamos lá se você funciona talvez um pouquinho diferente assim tal mas a sequência pode acabar sendo a mesma se você recebe das áreas de produto do Pax Seguro você recebe dessas áreas de produto problemas a serem resolvidos que o seu time vai resolver utilizando o conhecimento tecnológico que eles têm vocês podem ter quase que a mesma sequência de discussão de qual é a melhor forma de solucionar esse problema e quais são as hipóteses por que eles chegaram em você porque um produto tal não tem uma resposta rápida não tem uma resposta tão rápida que eles precisariam quando ele aciona um microserviço talvez você tenha a Zeni um microserviço sei lá um hub de serviço alguma solução técnica na verdade não é tão passivo assim realmente a gente é mais ativo a gente chega lá cara vamos mudar aqui a arquitetura porque vai ficar mais rápido vai ter uma solução melhor o usuário vai ficar melhor atendido de uma certa forma entendeu então a gente é muito mais ativo realmente igual times de future mesmo procurando a melhor solução para o cliente porque com o seu exemplo o cliente do Uber chega lá pedindo lá Uber coloca isso aqui claro que tem comentários ali vai pescando alguma coisa mas entendeu a gente é muito mais ativo do que demandado mais propondo soluções melhorias essa ação ativa a tendência é que quando vocês vão chegar para gerar solução vocês estão vocês estão estejam mais naquele cenário que eu falei com o Fabio até de você ter você tem mais certezas até e quando vocês vão propor algum trabalho vocês já analisaram o contexto analisaram que talvez a gente tenha sentido alguma solução técnica mais apurada que vai melhorar uma velocidade de resposta que vai melhorar a arquitetura em si que vai fazer uma melhora na tecnologia que é entregue ali e tudo mais nesse caso você já está naquele nível de certeza que talvez seja mais cabível para você gerar o backlog apenas e fatiar o backlog talvez o contexto que caiba mais uma link section dentro de uma área que você está falando de um time igual que você está falando não nessa área tão talvez vamos supor que você está fazendo uma análise de um sistema de N sistema de produtos ali do PaxSeguro e ali você analisou que dado algumas avaliações técnicas que foram feitas você avaliou que os clientes estão tendo os clientes daquele produto em si que não é o que você está produzindo mas que você tem conexão os clientes daquele produto em si estão tendo um problema X talvez baseado em feedback talvez baseado em análise de métricas sistêmicas ou de produto talvez dali você pode gerar uma uma link section ou um PBB alguma discussão que te leve a chegar no seu numa nova solução no mínimo produto viável que valide isso mas realmente depende muito do contexto encaixar assim tal teria que entrar mais no cenário para saber entendi então a recomendação seria mais de times que de produto todo time entrega um produto mas times que entregam features digamos assim mais adequado né quando você tem uma feature já definida qual que é a feature talvez o seu trabalho seja mais você fatiar essa feature talvez em stories em um backlog e focar e focar pro time fazer só que então tem que ter um nível de incerteza maior até pra ser mais útil ali até pelo cenário que você falou é provativo quando você entra dentro de um produto dentro de um time e você faz uma análise e fala pô aqui eu posso melhorar isso qual que é o discovery que talvez você tenha que fazer talvez uma reunião técnica entre o seu time ela já gere uma resposta mais rápida do que uma inception porque as pessoas estão ali estão dentro do time né eu vou trabalhar nisso ela não envolve tanto produto ou coisa do tipo quando você começa a englobar várias várias linhas de pensamento assim tal pensando no produto entrega ao cliente em si talvez você tenha mais necessidade de uma linha inception ok foi a pergunta boa obrigado a bola tem mais duas perguntas tendo o sandro do rocha e do diego ivo e o sandro quer fazer agora vamos andar obrigado e alisson obrigado boa bom dia pessoal beleza no caso borba a gente trabalha trabalha para uma empresa privada só que a gente presta serviço para empresas públicas então as coisas chegam para a gente muito definidas então em termos de referência então já vem tudo especificado a gente trabalha com prefeituras então a prefeitura já especifica o que ela quer só o que ela quer e aí o que como é que a gente chega na linha inception lá na empresa na prática como já vem tudo definido então a gente precisa destrinchar e criar nosso backlog mas a gente percebeu nisso uma grande oportunidade que a medida que a gente desenvolve um software novo porque a gente vê que o mercado está demandando a gente nem foi contratado ainda para fazer isso e aí a gente tem que se debruçar sobre o TR e começar a avaliar ali o que é bom o que não é o que a gente vai desenvolver a gente também tem um por outro lado as empresas as prefeituras que já contrataram a gente e a gente percebe novas demandas então um cenário muito bem definido a gente não usa no inception mas baseado no que a gente produziu para esses cenários bem definidos e para outras coisas que a gente começa a ter percepções em sites e também informações de BI que a gente acaba captando a gente percebe novas oportunidades de produtos ou novas necessidades que as prefeituras têm e a gente vislumbra novas possibilidades de produtos e aí é nesse contexto que entra a Leanception para a gente e aí como é que a gente trabalha a gente trabalha puxando esses insights essas informações que a gente capta ao longo do relacionamento que a gente tem e o que a gente percebe que as prefeituras precisam e a gente roda a Leanception dentro da empresa só que ao final da Leanception a gente não parte logo para fazer o produto até porque a gente não tem quem pague por ele e muitas vezes a empresa não tem ali como bancar a gente pega esse resultado da Leanception e aos poucos no relacionamento que a gente tem com os clientes a gente começa a meio que sabe assim como colocar o gosto na verdade o pirulito na boca da criança poxa nessa situação aqui que você vivencia dentro da prefeitura se você tivesse um software que fizesse isso 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 não ajudaria vocês e aí é um feedback antes mesmo de eu ter o mínimo produto viável eu já tenho um feedback daquele cara e aí eu volto ali no ciclo ali de construir medir aprender então a gente já roda esse ciclo sem ter produzido nada ainda e isso acaba ajudando a gente a depurar a nossa Leanception para que aí sim a gente rode nova Inception e faça um MVP que já meio que passou por uma avaliação do possível cliente do cliente potencial mesmo sem ele saber que é esse cliente potencial o que você colocou ele é uma realidade que às vezes acontece nem a comunicação entre empresas ou busca de patrocinador que é o que acontece com vocês eles fazem o Deception para gerar uma ideia e buscar um patrocinador para elas isso é exatamente porque assim uma coisa diferente que tem da iniciativa pública é que o cara não pode simplesmente gostei do seu produto quero te escolher isso tem um lado bom e tem um lado ruim o cara precisa fazer uma licitação na imensa maioria das vezes muitas vezes você consegue uma brecha para não fazer a licitação mas você passa o resto da vida tendo dor de cabeça então melhor a licitação tudo preto no branco só que aí você tem um monte de entraves por exemplo prefeitura ou qualquer órgão do governo seja qualquer esfera não pode simplesmente colocar no edital que quer tudo que você tem porque senão vão dizer que a licitação foi direcionada para você então na verdade você tem que quando você quer criar um produto novo para um órgão público e você não é um agente de dentro do órgão público você é um agente externo iniciativa privada você tem que captar essas inceptions e arriscar assim como você na iniciativa privada vai arriscar para o Uber só que o problema é que você quando quer criar um aplicativo para o Uber que você acha que tem demanda você vai conseguir captar isso de forma vamos dizer o cara vai me esganar agora mais fácil porque você consegue granularizar isso porque o cara que vai a outra ponta é o motorista e é alguém que quer o transporte no meu caso a outra ponta é um órgão público que tem um monte de burocracias e entraves muitos deles totalmente pertinentes e outros nem tanto que impedem que esse feedback seja rápido entendeu eu atuei eu atuei eu prestei serviço para um banco e ele tinha a mesma situação que você tem dentro do processo dele como um todo então a gente fazia a gente fazia a inception lá para gerar o nosso MVP baseado no produto que eles tinham que eles tinham a necessidade ali dentro e dentro dessa quando a gente chegava no final lá vou até trazer aqui o canvas a gente chegava e apresentava esses dados do canvas aqui para fazer o que você falou de colocar o pirulito na boca da criança e fala cara essa possibilidade aqui cabe possivelmente cabe que você invista um dinheiro no budget desse banco e tal então aí o banco decidia se ele ia investir dinheiro na execução desse MVP desse produto e aí ia para um fórum dentro desse banco para que ele aprovasse o budget ou não e como já era algo você tinha todas essas informações aqui era tão discutível cara eu me lembro apenas de uma que não foi assim que não foi aprovada que ele não comprou o pirulito depois na boca deles normalmente eles realmente eles olham vem valor nisso normalmente o custo o custo de o custo realmente financeiro que vem depois de uma Lean Session por ser MVP por ser um custo menor de desenvolvimento em si é comprado até por isso para eu validar esse produtão que nem eu posso ter pensado ou pode ter me apresentado por outras empresas ou consultorias eu ia gastar um eu vou investir isso lá dentro de uma empresa assim já aconteceu um contexto parecido com o seu a gente gerar a Lean Session para pedir para gerar a ideia de um produto de um MVP para solicitar um financiamento para encontrar um patrocínio do budget da empresa bacana eu achei que a gente era meio maluco e estava desvirtuando a parada mas não né a gente 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 não tinha pensado nisso não foi de bola acontece que para você gerar isso assim você tem que ter um fluxozinho de casca ali para financiar essa exception é porque são 5 dias que algumas pessoas vão estar ali trabalhando e não é de graça isso exatamente na verdade sim a gente tem outros projetos está tudo sendo tocado as outras timezagens tudo está ali e a gente acaba parando para fazer isso mas na prática vale mais a pena do que o processo antigo que eu ainda também vivencio dentro da empresa que é o projeto de reforma por exemplo eu tenho um sistema que fica na prefeitura e é cliente servidor e a gente agora está fazendo esse sistema ser todo web então assim tem dinheiro sendo colocado para que esse sistema agora seja construído do zero e vai levar um ano um ano e meio dois anos de projeto até poder ser colocado na prefeitura então na prática a empresa gasta dinheiro já com isso já investe só que às vezes é meio difícil conseguir recursos para outros projetos posso dar dois centos eu trabalhei numa empresa não sei se todos conhecem mas eu trabalhei na Stefanini que é uma empresa global e o que a gente fazia na verdade ao invés de usar a Lean Inception eu achei engraçado inclusive eu achei fenomenal usar a Lean Inception como modelo de captação o que a gente fazia na Stefanini a gente usava o budget do comercial o comercial tem aquelas reuniões os jantares aquelas coisas todas a gente tinha um budget do comercial para mandar uma equipe enxuta e rodar durante cinco dias um design sprint só que a gente rodava o design sprint um budget do comercial com uma equipe que faria a contratação se você for pegar pela ótica da Inception a gente poderia usar o mesmo budget do comercial para poder fazer uma venda usando pessoas que fazem parte do processo decisório de contratação ou não para desenhar um possível produto e ali a execução ficaria com parte da contratada então ao invés de você gastar aquele budget do comercial com diversas reuniões viagens congressos e afins você demonstraria a qualidade e o porquê da contratação da sua empresa para executar certo produto eu já fui eu já fui contratado para fazer eu já fui contratado para fazer a Inception em si então assim Renato eu tenho aqui uma ideia de produto XPTO que o meu time o meu time de produto algumas áreas minhas começaram a visualizar isso roda uma Inception para mim aqui junto com o meu time então facilita uma Inception após você facilitar após fechamento da Inception você tem o Canvas lá mapeado e tudo mais você tem o MVP mapeado aí eu vou levar para fazer essa aprovação então tipo a empresa contratou para rodar com eles uma Inception para eles levar dentro de um processo interno deles para aprovar o budget vou te falar Renato meu sonho cara porque na iniciativa pública não rola isso e até o que o Gui Torres aí falou também seria excelente mas o meu problema é que com o órgão público eu não posso fazer algo assim entendeu aí a gente faz do jeito que dá por enquanto a gente só conseguiu esse tem ajudado tem ajudado sim entendeu assim até uma das coisas que tem que não está no seu contexto para as empresas que já entenderam o valor que tem de você realizar isso vale muito mais a pena ela fazer que nem eu falei de contratar alguém para facilitar uma Inception e depois de 5 dias decidir que esse produto que eles estavam imaginando é uma aposta e que não tem que meter dinheiro nisso porque aí você perdeu 5 dias de investimento você não perdeu um bilhão no projeto numa licitação milionária que alguma empresa conseguiu só que algumas empresas já viram isso as empresas públicas tem uma questão legal que no nosso país infelizmente também tem sentido que elas existam o mau uso do dinheiro público infelizmente mas acaba tendo que acontecer mas é um cenário que você se adaptou bem a ele e isso é muito importante beleza seguinte tem mais uma pergunta obrigado obrigado gente valeu mais uma pergunta que é do Diego Ivo e no horário acho que vai ser a última né galerinha ou vocês querem ficar mais tempo a patroa foi pra casa na sogra eu tô muito louca eu tô ali Diego boa noite a todos Renato parabéns muito boa didática muito boa bem eu sou Diego Ivo eu trabalho no Nordeste com iniciativas ágeis junto com o Fábio e eu já tive a oportunidade de participar de duas ou três design sprints lá e aí logo depois eu tive a oportunidade também de participar do curso de Lincepto com o Vinícius na Camura aqui em Fortaleza e aí qual era a questão lá quando a gente rodou a design sprint foi legal saiu com um protótipo funcional ter validou com os clientes e aí a gente entrou direto para a sprint zero vamos supor assim para começar a rodar a span e aí eu vi que a design sprint tinha sido maravilhosa mas quando entrou no produto não tinha história não tinha que quebrar cadê o backlog mas a gente tinha que começar e eu senti esse gap quando eu fiz o curso eu percebi que a design sprint encaixava ali para me ajudar a formar esse backlog pelo menos esse inicial esse MVP lá você sai com a visão muito de produto de macro funcionalidades as principais e aí o que eu queria ver de ti é assim quando até tu falou um pouquinho da tua experiência quando é melhor encaixar um design sprint ou quando é melhor encaixar um lean set e como fazer as duas juntas considerando aí que talvez a gente tenha 10 dias de alocação de uma equipe multidisciplinar então assim o que seria o modelo ideal de uma saída do design sprint para entrar na lean set considerando esse tempo que são 5 dias em cada uma e quando é melhor aplicar uma ou outra eu senti que sair design sprint direto para a execução me deu algum trabalho aí de ter que mapear histórias gerar algum roadmap de release que não sai de lá com certeza não sai eu vou usar eu vou usar com um exemplo para exemplificar para exemplificar eu vou usar como exemplo para isso o exemplo do livro do design sprint mesmo o livrinho azulzinho lá sprint do google o primeiro exemplo que ele usa lá é o robozinho que entrega algumas coisas no hotel lá certo e aí vamos pensar que você fez uma design sprint para pensar será que as pessoas elas elas usariam esse meu protótipo aqui de um robozinho que vai entregar coisas para o quarto do hotel ele validou a hipótese dessa primeira parte da design sprint que ele fez ele validou a hipótese de que sim de que as pessoas de que as pessoas elas elas usariam elas aprovaram que elas usariam esse esse serviço então você conseguiu meio que fechar ali numa possível solução elas usariam esse serviço sim só que para eu ter um robo que vai entregar algumas coisas assim tal você pode abrir ali inception você pode conectar uma inception ali para definir quais são qual seria o MVP desse robo que entrega coisas para as pessoas dentro do quarto então vamos supor para as pessoas nos quartos então vamos supor o seu problema era para usuários você iniciaria com o pitch lá para pessoas hóspedes do hotel que cujo não gostam de serem interrompidos que gostam que precisam ter o atendimento 24 horas por dia ou que não gostam de ter talvez até com covid agora eu não quero nenhuma pessoa que me atender manda o robô esterilizado talvez tenha até uma ideia nova para o produto agora cujo não querem ter conexão humana ali no tratamento e que eles que necessitam de fazer pedidos ou de ter produtos do hotel você vai pensar em qual que é o mínimo produto viável deste robô depois você validou a hipótese de uso do robô com uma design sprint que teve uma aceitação validou uma das hipóteses e dada essa hipótese validada dada esse problema dada esse problema barra solução que você achou ali você vai achar qual que é o mínimo produto viável para atender essa expectativa você pode rodar uma 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 dinâmica de fatiamento de backlog para transformar essas features que foram o MVP em desenvolvimento real então você pode fatiar isso e você pode fatiar isso com o PBB em product backlog e items para gerar suas sprints e colocar o time para rodar então eu acho que tem uma conexão muito bacana e aí isso daqui não tem nada a ver com o Inception isso daqui é uma experimentação e uma 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 experimentação minha e uma opinião minha eu acho que casa muito bem design sprint pós design sprint Link Inception pós Link Inception PBB e pós PBB Scrum ou Kanban depende do que for mais que for o que seus times estiverem rodando eu não sou defensor de eu defendo os dois métodos em si porque eu acho que eles são bons cada uma de uma maneira respondeu Diego? respondido? excelente beleza 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 vamos lá galera é o seguinte boa tarde daqui a pouco vou ser expulso aqui do quarto já tá bom realmente assim esse meetup eu quero agradecer muito ao Borba tá bom por disponibilizar esse tempo e compartilhar conosco essa torre de experiências para agradecer também aos demais Diego o Fábio todo mundo que realmente participou aqui eu falei Diego e Fábio porque eu também trabalhei com eles no banco então uma pequena proximidade o Sandro participou o Gui os demais também o Francisco e assim falar que o Agiliza continua próxima semana a gente vai ter outros meetups sai toda semana não sei até quando mas aproveitar o momento né e vai ter assuntos diversos e queria que vocês comentassem rapidamente se vocês gostaram mesmo gostaram só pra gente concluir e que o caminho é esse mesmo entendeu essas tropas de informações se você quiser comentar alguma coisa a mais e agradecer a vocês eu vou antes de tudo eu vou eu vou falar aqui o Ademir ele tava aqui pra parear ele ia parear comigo ele tava com alguns problemas ruins de conexão lá e tal na casa dele não conseguiu se manter até o final pra parear eu acabei tocando tocando o tempo inteiro sozinho mas ele avisou aqui eu só não parei pra falar disso mas ele ele avisou e não conseguiu seguir no metap aí pra parear o Carole ele não ele se ofereceu pra entrar e fazer a introdução e tal ele não ele não ficou o metap inteiro também ele até comentou pra quem tava no início ele tá o Carole tá morando na Espanha hoje então o fuso horário é outro né então ele agora tá de madrugada lá já então então ele tem crianças tem filhos lá na casa dele então ele não poderia também varar a noite aí tal com a gente aqui por mais que ele gostasse que ele é um cara que sempre tá disponível assim pra comunidade sempre tá participando de situações como essa e agradecer as perguntas agradecer a participação de todo mundo aí foi bem bacana é bem eu gosto bastante de estar conversando com a comunidade participando de outros metapes ontem eu tava sempre no Adapte e eu tô sempre participando de alguns metapes discutindo conversando sobre agilidade sobre metodologia sobre metodologia sobre métodos sobre framework sobre desenvolvimento software e bacana é um prazer estar com todo mundo aí valeu valeu eu agradeço você todo mundo aí muito obrigado mesmo vou te falar é a presencial é top é muito bom eu adoro relacionamento contato com as pessoas mas como é no Ceará não daria pra eu ir né sou aqui de Niterói no Rio de Janeiro então ainda não ainda não ainda não não é e pô não sei se vocês tem filho eu tenho dois filhos aqui em casa pô a gente se virou nos 30 então enquanto eu tava no meetup eu também tava dando comida pra criança tava ajudando esposa tudo com fone no ouvido aqui acompanhando as partes tem um de um mês ali viu um mês e uma semana muito legal é a sua esposa deve estar ali contando os minutos pra você voltar ah já se não te mata aqui já pode usar é sei como é galera obrigado aí também valeu eu acho que eu até participei demais aí tirando oportunidade de algumas outras pessoas mas eu tô num eixo diferente eu tô em Belo Horizonte e aí se for viajar de São Paulo ou Rio de Janeiro pro Nordeste vai pela empresa que eu trabalho aí que hoje eu sou o PM responsável pelo produto aí da Max Meves desconto desconto pode chamar aí no privado que a gente vê se a gente faz alguma passagem emitida por milhas no preço bom mais alguém aí comentar eu queria também tô aqui sem câmera também quero parabenizar também Alex que bordo mais uma vez aí fica à vontade Fábio tá não só aqui a gente vai ter outros né eu diria que essa pandemia digamos se antes alguns eventos a gente precisava se deslocar geograficamente talvez agora a gente vai conseguir ter muito mais participações globais do que a gente tinha antes a gente passou a utilizar isso de forma bem mais forte na semana retrasada foi o congresso de gerenciamento também por conta das circunstâncias e foi bem teve uma adesão muito boa colaboração muito boa então eu torço pra que a iniciativa aí continue mesmo a gente retornando às possibilidades do presencial parabéns aí bom Borba queria dar os parabéns também mais uma vez acho que foi bem bacana aí acho que trouxe muita qualidade aí pro grupo aí do Agiliza Ceará e eu aqui em São Paulo sou cearense mas tô aqui em São Paulo faz 10 anos já também aí contribuí porque eu também só posso contribuir remoto então presencial não conseguia participar então quando for presencial pensa nos caras remotos que querem contribuir também vamos falar com algo misto depois né boa tem alguns metáforos que já estão fazendo isso assim até tem internoção que são gravados ou que permite a interação até do da galera da galera que tá online né mas é é isso na verdade o cenário novo ela trouxe algumas coisas algumas visões algumas melhorias de visões assim tal pra todo mundo igual teve um treinamento da K21 um tempo atrás de flight levels que teve a possibilidade do Klaus Leopold de participar tipo assim num presencial dificilmente aconteceria o cara ele mora na Europa lá não lembro em que país que é mas ele chegou era online só teve um casamento de agenda com o curso horário entrou e deu os pitacos dele falou sobre flight levels pô ter essa informação com o Carole o Carole tá em Madrid ele participou do nosso metáforo aqui agora são os bens são as coisas boas que um cenário ruim pra ele saber aproveitar ele falando né o novo normal né mais alguém? então que isso tá bom agradecer a todos boa noite bom descanso e próxima semana até mais viu? vou divulgar os grupos valeu galera vamos torcer pra passar logo esse cenário de covid aí que eu quero dar um pulo em Fortaleza ir pras praias lá ir pra praia do futuro ali um panguejozinho aqui viu? com meu caranguejinho está minha tia que mora aí foi Boba tu compartilha lá no grupo do Agiliza os links lá dos grupos do Telegram beleza eu jogo lá eu mando lá o pdf dessa apresentação aqui eu mando os links dos dois grupos do Telegram e do WhatsApp e do de Linkception então tem uma comunidade bem grande lá discutindo e se ajudando quanto a facilitação enquanto a meta uma pergunta aqui pra finalizar tem alguém que não é não tá num grupo do Agiliza será que? do Sandro eu é eu não eu não bota o teu contato Sandro oi? é não 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 bota bota no no chat teu número pra gente adicionar no livro quer ver? Sandro eu também não faço parte não quem não faz parte coloca no chat que eu adiciono é pode colocar no chat ou assim vocês viram pelo linkedin possivelmente vocês viram pelo linkedin esse o meetup certo? isso isso aí então vocês podem colocar o número de vocês talvez pra ser mais particular colocar o número de vocês ou no perfil do Alisson que postou isso que vocês devem ter visto lá ou no meu que tá o link lá que tá conectado e aí a gente inclui vocês no grupo e já um oi aí pra galera toda já tô aqui já bota aqui Sandro já tranquilo de boa já segura os memes já rolando é beleza galera obrigado a todos novamente viu um prazerzão mesmo e vamos pra frente valeu galera vamos lá galera pra menino grande abraço final de semana foi gravado viu eu compartilho o vídeo com vocês beleza valeu